Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Otsutsuki, como tá escrito aqui na frente, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, preparado, gente? Bora lá! Então vamos lá, em 3 e 2 e agora com o Kakashi Sensei e o Super 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido! A missão foi incrível, Kakashi? É, foi bem legal, a gente conseguiu lidar com ela muito bem. Tá preparado? O meu pai fez aquele jantar muito bom. Ah, eu tô morrendo de fome. Só tem que tacar uma campainha, meu pai disse que não confia muito, deixar a porta aberta. Não é, não é. Tu sabe, estamos em tempos difíceis na vila. É, 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 é o Trevinho! Tá, então pode entrar. Trouxe um amigo. É o casinho aí. Ah, filho do Kawaki, tudo bem? Meu nome é casinho, não é filho do Kawaki, não. Ah, filho do Kawaki, então, né? Pai, cada vez mais meu Byakugan tá melhorando, sabia? Ah, isso é muito bom. A sua avó estaria muito orgulhosa de você. Sério? Ela é a princesa do Byakugan. É, todo final de semana eu vou lá treinar um pouquinho com os punhos, né? Essas coisas, mas é muito bom. É, a gente treina muito mais. Mamãe! Ah, eu tô... Desculpa, eu tô todo molhado, né? Oi, Sarada. Oi, tá seu amiguinho, é? Bem que a mãe falou que ia chover hoje, né? Eu devia ter levado o guarda-chuva. Eu não disse? Um casacinho, você tem falha pra levar? Nunca duvide a sua mãe. Nunca duvide de palavras da mamãe, né? Ei, vocês estão com fome? Oh, trouxeram o jantar? Lá, meu! Casinho, olha ali! Aê! Você não sabe? É lá, meu, muito bom, né? Bom, mas acho que você tem que tomar um banho antes, Trevor. É, eu? É, você tá todo molhado. Ah, é verdade, filho. Você podia usar o estilo vento pra secar, né? Não, vai pro banho igual, gente. Tem que tomar um banho. Tudo eu, as frangues em fogues. É rapidinho, filho. Depois você vem comer. Ah, eu já... Vai pro banho. Eu até esqueci que o banheiro é aqui. E espera pra comer, então, hein? Não come sem eu. Tá bom. Tá bom. Vou ligar aqui. Ah. E aí, a bola de fogo, sabe o que aconteceu? Assim, que ele pegou na árvore. E aí, o sensei usou o estilo água pra apagar. Ah, acabou, finalmente? Ah, não, eu não quero sair. Por quê? Por quê? Por quê não? Ah, qual que é o problema de usar a minha roupa? Ah, é muito estranho. Você não tinha reserva. Você não tinha reserva. Ah. Ficou bom. Ficou legal, uai. Não, ficou estranho. Ô, louco. É só por hoje, vai. Papai, mas ele não ficou incrível, né? Ah, ficou legal e você vai. Ah, uai. Ficou legal. Aí, ó. Tem até o xeringanzinho. Xeringanzinho, é símbolo tirra nas costas. Símbolo tirra, é. É. A gente pode denominar como novo o casinho tirra. Que tal? Tem até o xeringanzinho, senhor velho. Ah, é. Casinho tirra? Eu não tenho clã. Desculpa, senhor. Casinho. O tirra. Ah, vamos comer agora. Vai, gente. Olha, eu vou comer e eu vou ficar com sono até dormir, hein? Não, pera. Ah, tudo bem. Eu vou comer e vou mexer até ficar com sono de dormir. Ah, tá. Ah, tá. Que tempero é isso que vocês colocaram novo aqui. Isso aqui é pimenta do reino, é? É. Olha. Ó, bom. Ah, a mamãe sabe fazer um dos melhores amens do... Que não ia abrir um novo itiraco, hein? Não vale isso. Hã? Não vale isso. Por quê? Por quê? Porque o tiraco é sagrado. Ah, então pode ser outro nome, então. Sarada no ramen. Não. Ah. Buruto, por quê? Não, o tiraco. Meu sonho é que a mamãe estivesse lá, daí eu podia comer grátis lá todo dia. Ah, poderia? Aí eu ia ficar igual... Grátis, né? Aí eu ia ficar igual o filho do Choji lá. A Chocho. Amanhã a gente tem que treinar bastante, hein? Porque se a gente não conseguir vencer o sensei, lembra, né? Pois é. A gente vai ficar sem comida. É. Tá. Boa noite aí pra você. Até amanhã. Boa noite, casinho. Amanhã vai ser um bom dia. Ai, ai, ai. Mãe! Pai! Oi! Oi, filho. Boa noite pra vocês. Ah, tem pijaminha? Ah. É verdade que esse pijaminha aqui é bem parecido com o que o vovô usava, o vovô Naruto? Ah, é bem parecido mesmo. É só que o sapinho era verde, né? Não é o vovô Naruto que usava isso aqui, né? É. Tá bordado Naruto aqui na camisa. Não, filho. Ah, claro que não. Seu pai deu pra ele, não fala pra eles. É, não fala pra eles. Boa noite, filho. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Ah, boa noite. Ai, ai, ai. Agora irei dormir, vou ir a dormir. Ai, ai, ai. Tenham bons sonhos todos os nichos da aldeia da folha. Acordei? Que estranho. Acho que é a luz. Apaguei. Ai, ai, ai. Nem tô conseguindo enxergar direito. Tanto sono. Parece que eu tô vendo alguma coisa. É você, então. O que? O que é isso? Quem é você? O portador dos meus olhos. O portador dos seus olhos? Moço, eu não tenho nenhum olho seu. Isso que você tem aí, um dia será meu, garoto. O que você tá falando? Isso é muito importante pra mim. Então vê se se cuida até lá. E não seja destruído. Mas quem é você? Porque um dia eu retornarei para buscá-los. Buscá-los? Sim. Do que que ele tá falando? Se cuida até lá, garoto. Filho. Mas quem é você? Quem é você por acaso? Por acaso você tá querendo alguma coisa com meu pai comigo, é? Filho, com quem você tá falando? Eu sou isso, que eu digo. Você quer alguma coisa com meu pai, é? Filho, com quem você tá falando? Papai, é o moço que tava aqui. Filho, não tinha ninguém aqui. Eu tinha certeza que tinha alguém aqui. Não, não tinha ninguém aqui, não. Não? Não. Será que não foi um pesadelo, não? Agora que você falou, pode ser que seja. Eu tinha visto aquele filme, né? É, eu acho que tá vendo coisa, filho. Por acaso, você já viu um cara amarelão, com uma esfera na cabeça? Uma esfera na cabeça, amarelo... Eu não vi, não. Ah, então eu acho que tá de boa, acho. Ah, deve ser coisa na sua cabeça, filho. Volta a dormir, vai. Vou voltar a dormir. Boa noite. Aquilo lá parecia muito real, parecia um sonho, hein? Eu vou voltar a dormir, mas eu acho que aquilo não era um sonho. Tá, a gente tá muito longe. A gente tem que montar a estratégia, mas eu tenho que observar onde tá ele. Calma, calma, não é tão fácil. Ai, vai, é você que tem o Biakugan aqui. Biakugan! Ai, a chacra de vocês tá na frente. Eu não consigo me concentrar. Ai, tá bom. Ai, tá, pera, pera. Você não sabe como é difícil usar o Biakugan. Não mesmo, não tem. Eu não sou tão experiente com isso. Calma, calma. Eu acho que... Pera. Ali! Tá vendo? Tô vendo. O que que achou? Tô vendo o que ele tá fazendo. Pera. Ele tá lendo o livro e tá com o esguizo ali. Mas ele tá distraído. O que eu faço, né? Sempre desse jeito. Vamos, vamos fazer o seguinte. Casinho, você sabe estilo terra, não sabe? Ah, sei. Você vai entrar pela terra. Aham. Amy. Você vai usar esse estilo vento pra usar uma ventania muito alta. Tudo bem. E eu vou chegar atacando com tudo como eu tá juntos, ok? Aqui, a gente tem que fazer isso em silêncio. Em silêncio não vai dar. Você vai ser o silencioso, entendeu? Sim, vai ter que ser tudo de uma vez. Eu vou ter que segurar ele e a Amy vai ter que fazer o vento. Não, você vai vir debaixo da terra. É, então. Eu vou vir debaixo da terra e segurar ele, não? É. Agora, vamos tentar fazer isso. Vai. Quando eu falar já, entendeu, Amy? Você começa, lembra? Primeiro, você ataca o vento. Assim que ele desnortear, eu vou ir pelas costas e eu ataco. Logo em seguida, eu vou dar o sinal pro casinho, ok? Tudo bem, tudo bem. Casinho, tá escutando? Tá escutando. Tá, então vamos lá. Três, dois, um, vai. Estilo vento, arma de vento. Muito bem. Minha vez. Começaram, então. Nas costas, Kakashi. O quê? Punho gentil. Vocês não vão conseguir me vencer ainda. Agora, casinho. Toma essa. O quê? Vocês três. Os três juntos. Isso. E não é que conseguimos? Vocês fizeram uma boa estratégia. Nós três conseguimos os guizos. Ai, que legal. Quem de vocês fez esse plano? É. Eu e a Amy. Muito bem pra vocês dois. Vocês trabalharam muito bem em equipe. Mas o casinho também ajudou. Bom, e eu ajudei também. Eu vim aqui. Aqui, ó. É. Eu sabia que você tinha estilo terra. Ele tem estilo terra, sabe? Eu aprendi esses dias. Um ótimo estilo terra ainda, hein? Isso é uma surpresa. Parece seu pai. Meu pai, é. Você já ouviu falar de algum cara amarelão, gigante, com uma esfera na cabeça, por acaso? Uma esfera na cabeça? Hum, eu não, Trevor. Ele tá com isso de que será um cara, apareceu já com isso. Não, quieto, Kawaki. Casinho. Kawaki. É, porque... É, parece Kawaki mesmo. É, seu nome. Casinho. Tá bom, desculpa. Que cara amarelo, Trevor? Ai, deve ser que não funciona. Eu nunca vi, não. Tá bem, Trevor? Tá bem, gastou muito chakra? Eu acho que eu tô bem, sim. O que que é isso? Você, eu tô com uma dor de cabeça, parece. Peraí, eu tô bem. Deixa eu ver. Vocês estão parecendo meio confusos, parece. Eu tô sentindo que vocês estão meio desconfiados de mim. Por que eu... Casinho, para de falar isso de mim. Que negócio é esse na sua cara? Kakashi? Tu esqueceu o leite hoje de manhã, hein? Acho que vai estragar. O leite? Lá na sua casa. Você me deu a minha mente? Hã? Você não tá falando em voz alta? Não, eu tô pensando isso. Pensando? Tá me chamando estranho. Como assim? Gente, eu preciso avisar... Falar com o Hokage. Depois eu venho. Por que que foi, Kakashi? Eu tô bem... Por que que aconteceu? Como assim? Eu preciso avisar o Hokage. Eu preciso avisar o Hokage. Casinho, leva ele pra enfermaria. Tá, tá bom. E foi o meu? Tá bom, Casinho. Tá, eu vou rápido, Casinho. Calma! Muito estranho no seu olho. Tá bom, tá bom, tá bom, Casinho. Ai, quanto pensamento! É preciso ir rápido. Já faz duas horas que eu tô nessa enfermaria. Tô sem paciência. Acho que eu vou embora, hein? Prêmio. Prêmio. Pera, é o Saski. Vovô Saski. Deixa eu entrar. Com licença. Então você tá aqui, não é, garoto? Então esse é seu neto, Saski. Pera, você é outro médico? Trocaram meu médico? Não, eu não sou o médico, eu sou um cientista Então eu ouvi falar sobre o que aconteceu no treinamento, é verdade isso? Ah, sobre o Byakugan? Ah, eu não entendi porque que o Kakashi ficou tão impressionado e queria que eu fosse pra enfermaria Tá, mas eu acho que o médico amado poderia dar uma olhada em você, não é verdade, amado? Ah, sim Sabe que você deve uns favores pra vila ainda, né? Ah, é, favores, né, Sasuke? Deixa eu analisar você, garotinho Oi, o que foi? E aí, amado, viu alguma coisa? Bom, olhando por cima a gente não vê quase nada Mas se olhar internamente, ele tem umas coisas bem interessantes Pera, você entendeu alguma coisa nos olhos dele, no chacra dele? Uhum, os olhos dele são bem especiais Minha mãe falou que é um Byakugan comum Hum, bom, olhando assim eu não consigo olhar 100% Eu teria que te levar dentro do meu laboratório, garotinho Você quer que ele vá até o laboratório seu? Sim, assim eu conseguiria fazer com mais detalhes o que é certinho Mas o Kawaki vai te acompanhar, entendeu? Hum, tudo bem, Sasuke Você sabe que a gente não confia 100% em você Hum, se eu quisesse destruir essa vila, eu já teria feito isso Hum, esse cara é mau? Hum, digamos que ele tá por si só Eu vou ficar de olho, entendeu também? Hum, você pode ficar de olho o quanto você quiser, Sasuke Tá, eu vou chamar o Kawaki Você tá liberado do hospital, Treva Hum, só que você, garotinho, é bem interessante, sabia? Interessante? Eu acho que você tem alguma coisa bem especial dentro de você Será que é o meu café da manhã? Provavelmente não, né? Ai, vou esperar aqui Ai, mais, esperando mais duas horas aqui A gente tem que esperar o pai do casinho? Ah, sim, ele deve estar chegando já Deixa eu analisar você por aqui Por que você analisa tanto, hein? Hum, porque você é muito interessante, garotinho Não é sério? Olha, falava assim, o que eu comi já no café já foi embora, já, tá? Hum, tudo bem, não se preocupe, garoto Então não tem nada de especial no caso Como é seu nome mesmo? Ah, é Trevor Casinho Oi, irmão Ai, eu tô muito bem Pera Seu pai? Calac Olá, Trevor O Sasuke falou que você vinha Amado, é Como anda a sua karma, Kawaki? Karma? O que que é isso? Meu pai já... Eu já vi meu pai falando isso com minha mãe Só que ele não quer falar pra mim o que que é Hum, é uma fonte de poder Do Kla Otsutsuki Ainda não confio nesse cara Pera Você não confia nele? Hum Por que não, Kawaki? Vivemos tantos tempos bons Na... Quando estávamos na cara Se você chama aquilo de bom Bom, eu estou levando esse garoto Lá no meu antigo laboratório, Kawaki Ô galera, alguém pode explicar o que está acontecendo? Como assim? Não, não, filho Não se preocupe Já vai dar a cara Trava Oi, o que foi? Essa cor de piokugan Cor? Não é mesmo, Kawaki Você também percebeu, amado? É claro que sim Por isso que eu quero levar ele até o meu laboratório Como assim? Isso significa o que? Entendi Eu tenho que analisar pra ter 100% de certeza Aí eu posso te contar Casinho, você está entendendo alguma coisa, Casinho? Eu não, já vi aqui pra mim, é normal Eu também acho Então, Kawaki, pode ficar aqui Eu vou com ele lá no meu laboratório Não, eu vou com vocês Vou escutar Você acha que eu confio em você ainda? Legal, Kawaki Casinho, vem comigo Vamos, vamos junto Filho, anda Tá, vamos, vamos Vocês da Vila da Folha nunca vão confiar em mim Um passo em falso, amado Só um passo em falso, entendeu? E quem assistiu que eu não vi ele? É o tal de amado Kawaki Você esquece que eu criei sua carma Bom, depois daquilo lá que aconteceu com o Kakashi Parece que eles querem me analisar Não sei o que que deu Ué Você acha mesmo que eu não teria um botão de desligar a sua carma, Kawaki? Ei, Trevor O que? Esse cara Fique de olho nele, entendeu? Tá bom Você não disse que não é bom pra confiar nele? Não Tá, então vamos lá Bom O que a gente tá fazendo aqui? Se bem que falaram que é pra desconfiar de você, né, amado? Por que desconfiar de mim, garoto? A gente tá em lugar nenhum É Bom, mas lugar nenhum pode ser um lugar muito bom Não vai te surpreender com esse cara mesmo Aonde estaria agora a gente? Me sigam A gente vai fazer escalada, é isso? Não, me sigam Vamos, amado Onde é que é esse lugar? Perde Ai Ai Casinho Que negócio foi esse? Acabei de atravessar a parede Eu tenho o poder de entendibilidade Agora eu sou entendível? Não Essa parede aqui É um lugar secreto Ela é falsa Ela é uma ilusão, parece? É um holograma Um holograma? Uhum Incrível Olha eu que acho que fica dentro da parede, ó Esse cara realmente me assusta de tanto que ele é bom com tecnologia Não se deixe levar por ele E ele é só um médico, né? Com certeza sou um médico É, sou um médico Você é só um médico mesmo? Uhum, sou um médico Ah, você é médico Nossa senhora, que lugar gigante Então, amado, esse é o lugar? Bem-vindo ao meu mini-laboratório Tem mais lugar pra lá Mas eu não quero Pera, é aqui que a gente vai estudar? Você, meu querido jovem Vai entrar aqui Tudo bem Amado, isso não vai fazer mal a ele, não é? Hum E quando eu fiz mal a alguém, Kawaki? Quer mesmo que eu responda? Isso aqui vai me analisar? Uhum Então, pegando aqui Uhum Ai, nossa Já? Posso sair? Acho que já pode sair Só o computador me dar as respostas E aí? O que que ele diz? Gente, dá licença Meu computador, minha privacidade Ah, tá bom Casinho, isso tudo é novo pra mim Olha que lugar incrível Mas me dá medo É, eu também Parece que descobriu alguma coisa aí, não foi? O que? O que foi, senhor médico? Jovem Trevor É, Trevor é o seu nome, né? Aham, senhor médico amado O que foi? É, eu vou precisar que você Venha aqui no meu laboratório Toda sexta-feira Para a gente analisar você Tudo bem? Toda sexta-feira? Mas eu tenho aula com o senhor Kakashi Você vai ter que marcar outro dia Aham, tá bom então Qual o sentido disso, ó? Ah, Kakashi Vem aqui Você quer conversar em particular comigo? Ei, eu quero também saber Aham, eu acho que é muito pra você Espere um momento Eu já volto Ah, eu vou ficar com o casinho Casinho Oi, eles estão armando com a gente E estão com segredinhos, né? É, pode ser Esse garoto Esse garoto Pode ser um prodígio Futuramente, Kakashi Um prodígio, então? Bom, pelo que eu consegui analisar dele Ele tem grande parte De um Otsutsuki desconhecido E pelo que eu saiba Só vieram, acho que Cinco Otsutsukos Para esse mundo Tem certeza disso, amado? Hum, quando eu mentiria Para você? Você acha que é só isso De informação que você tem Para me passar? Porque pela sua cara Aparecia outras coisas Não, eu fiquei super impressionado Com o Otsutsuki Então, mais nada Para me falar? Hum, não E a sua carma, Kakashi? Você sabe que eu preciso Relatar tudo para o Naruto, certo? Hum, tudo bem Pode relatar isso Entendi Tchau, médico! Tchau! Tchau, médico! Vamos, casinho! A gente tem que ir para a aula do Senhor Kakashi Senão a gente vai ficar atrasado ainda Anda louco É, pois é, mas antes eu vou criar um ramen Ainda bem que eles não descobriram Como esse garoto tem esse poder dentro dele O tão poderoso Deus Otsutsuki Parece que ele tem a karma Do ser mais poderoso de todo o universo Hum, eu tenho que estudar ele Esse poder pode acabar com todo o mundo O famoso Deus Otsutsuki O que ele quer nesse mundo? Foi isso É, a gente foi lá na caverna Ele falou sobre Que eu quero visitar toda sexta Por isso eu não vou poder vir na sexta, entendeu? Hum, então a gente vai ter treinamento A partir dos sábados Sábados, é? Aham! Então, se você quiser Da sexta a gente vai ficar de fome, então, né? Não, vocês vão lá e vocês vão treinar Ah, mas sábado é descanso? Hum, não tô nem aí Tá bom, Kakashi-sensei Um ninja nunca descansa, né? Um ninja sempre deve estar preparado para a batalha, Trevor Tá Senhor Kakashi-sensei Hum? Por que você chamou só eu e Kawaki hoje? Bom, hoje eu vou começar um treinamento bem complicado com vocês Eu quero ver como está a agilidade de vocês O raciocínio de vocês Quero ver se vocês conseguem fazer isso O que será que a gente vai ter que fazer? Bom, eu vou chamar um dos meus companheiros Ah, jutsu de invocação Ah, e aí? Ah, é um cachorrinho, que bonitinho É um cachorrinho Ah, que bonitinho É o meu companheiro, Paco Paco Ei, Kakashi Ele falhou Ele fala com os humanos O que você quer agora, hã? Bom, você vai ter que meio que fugir desses dois garotinhos, tudo bem? Ah, que tédio, Kakashi Pera, é só isso que a gente tem que fazer? Capturar esse cachorro? Não, subestime Ele é um cachorro ninja treinado É sério? Uhum Não me parece ser tão rápido você Vai, Paco Começar Agora mesmo? Hum, vai Se esconda deles Eu te dou 10 segundos Vai ser rapidinho Vamos achar Vamos, casinho Vai, vai Fica com o comunicador aqui na mão, hein? Bele Ele foi por ali Boa sorte Cachorrinho Cachorrinho Cadê esse cachorrinho? Vem cá Eu tenho que pensar como um ninja Nossa, ele é bom de se esconder, hein? É mesmo Casinho Oi Ele pode estar entre as árvores ou em cima Porque ele é um cachorro ninja, lembra, né? Sim, eu lembro, eu lembro Tá, eu vou tentar usar meu biakugan enquanto isso Ok, tudo bem Biakugan Estou vendo Ele está correndo entre as árvores Tá E a gente vai pegar de surpresa Você tem que me seguir, entendeu? Tá, para qual direção? Segue eu Tá, ok Ele está por aqui Tá, tá, tá Calma Ele está por aqui Olha lá Ele Ali Poder falar já, hein? Tá bom Um pela frente e outro pelas costas Três Dois Um e Já Peguei você Peguei Não pegaram nada Aham O que? Ele escapou Peguei você Kunai ninja Aham Que? Você solta a kunai? Ai Eu sou o ninja Ele é rápido Mesmo assim Mesmo com o meu biakugan Por aqui Onde está ele? Vocês nunca vão me pagar Ah, já perdi de vocês Ai, cadê Cadê você? Cadê você? Vem aqui para a estrada Senti Tá Aqui Ai Tá por aqui Aqui Ai, ai, ai Esses caras me botaram no meu Sem saída Tom Sai Ai, ai Ele não deixa eu pegar ele Ele é muito pequenininho Ah, vem cá Kakashi não me disse que vocês eram tão fracos Ai, peguei Conseguimos Pegou, é É, lógico que eu ia pegar você, né? Tudo bem Vai, ganharam Kakashi Vocês conseguiram pegar ele, então? Conseguiram Tem que treinar mais Tá ficando enferrujado, hein, Pacu? Olha só pra você, Kakashi Mas agora eles vão ter que capturar a mim Eu vou ser a segunda fase do treinamento de você Ei, não vale, sensei Você é muito forte Você é um jovem Peraí, você já foi difícil pegar esse cachorro agora você Bom, você não tem que se virar O Pacum pode tá velhinho Meio enferrujado Mas eu não tô, não Não, fala assim Então começou Nossa Ele é rápido, hein Uma dica Ele é imprevisível Imprevisível? É Você quer ir com a gente, Pacum? Você tem certeza? Sim Pode ser Vamos embora, então Ele foi muito rápido O Kakashi sensei Lembra que ele é especialista Ele consegue também usar Genjutsu, né? É, eu sei Mesmo olhando pelas árvores Eu não consigo usar Eu não tô conseguindo ver Nem com o Byakugan Se concentre, garoto Os seus olhos são incríveis Pelo que parece Ai, mas parece que tá me dando dor de cabeça Cada vez que eu tô tentando usar o Byakugan Então acho que aí você deveria parar Ô, seu Byakugan Hã? O que que foi isso? Casinho Eu tô usando, calma O que foi? Eu não disse nada contigo, não Eu tô usando o Byakugan Calma Ô, seu Byakugan Hã? Eu tô usando Eu não falei nada Como assim? Eu achei que você tá usando o Byakugan E daí Eu vou usar, tá? Não detectou nada ainda? Eu vou usar de novo Mas agora vai doer muito, eu acho Ah, Byakugan O que? Folha Eu consigo ver Qual é? Achou? Aham Mas ele tá muito Mas muito longe daqui Esse Kakashi mesmo? Ele tá na Vila da Folha até Na Vila da Folha? Não acredito Pera Ele deve tá lendo, né? Só pode Trava, trava, trava Olha pra mim Na verdade Sabe o que que é? Eu tô vendo Ele verdadeiro na Vila da Folha Porque O clone dele Tava aqui perto Ei, garoto Olha pra cá O que? Ah, tá acontecendo Tá acontecendo de novo O que? Você também tá vendo, né? Tá, vamos rápido até lá Vai Eu vou chegar bem rápido lá Eu vou chegar bem rápido lá Nossa, já tô aqui Tá, então Bull Ah, o que? Eu descobri que era um clone seu aquele lá Pera, e como você chegou aqui tão rápido? Ah, eu corri até aqui É, se bem que eu tava um instante agora há pouco pulando Pera, você chegou aqui muito rápido Você acha? Talvez não foi muito rápido Ah, você é bem Seu olho O que? Nada não, Trevor Seu olho Você queria enganar a gente com aquele clone, né? E dar algum sermão, né? Bom, eu era pra enganar sim O seu pai caiu nesse clone uma vez Hum, espertinho você, né, Kakashi? Hum, claro que sim Eu sempre faço essas coisas Mas o Pacum e o Casinho tava logo atrás de mim Cadê eles? Pera E você chegou aqui muito bem? Ah, achei vocês Olá, Pacum Olá, Casinho Ah, é um meio pequeno, velho, né, Pacum? Onde é que vocês estavam? Velho? Como esse cara veio tão rápido? Eu não entendo O que você quer dizer com isso? Eu tava lá com você Eu só pulei É, mas em um segundo você desapareceu Ai, caramba, eu tô cansado Pera, você tá cansado? É óbvio Mas a gente tava lá, ele tava aqui perto Aqui perto, eu não sei como você não tá cansado É mó longe lá Gente, não falei nada do olho dele Ah, Kakashi É, é uma coisa bem misteriosa Trevor, seu olho está com alguma coisa bem diferente Vocês tão querendo dizer aquilo lá que o senhor médico falou, não é? Bom, eu não sei Eu não recebi nenhuma informação sobre Você não vai contar isso pro Hokage? Não vai incomodar ele, né? Trevor, Trevor, Trevor Eu sou o sexto Hokage E vocês, como genins, deviam contar tudo também Que acontece pro Hokage Tá bom, me desculpa, senhor Kakashi-sensei Hum, só que isso é bem estranho Quem sabe mais sobre essa marca que você tá vendo o seu olho aí? O pai do Kazinho É, meu pai que fica falando de karma, karma, karma Falando disso, eles falaram Eles estavam falando um com o outro, né? Ele e o médico, né? É, será que eles conversaram sobre isso daí? Não queriam falar? É o senhor Karitasuki? Não, o abado O abado, não É o modo médico? Esse é o modo, né? Ele não é médico? É, sim Gente, eu tenho que ir lá no escritório do Naruto, tudo bem? Tá bom, eu vou pra casa Acabou o treinamento hoje? Ah, acabou, sim Tenta perguntar pro seu pai ou pro seu pai, Kazinho, sobre essa marca que vocês têm aí Ok Tá, vamos, Paco Vamos passar no pet shop do Kiba, vai Vambora, então Você vai passar no pet shop do Kiba, é? É, tem que dar um banho nele, né, Paco? É, eu quero um chapuzinho Próxima vez que a gente treinar com ele, eu vou comprar um biscoitinho pra você de cachorro Ha, 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 tô esperando, hein? Até mais, Kazinho, até mais, Kaká-sensei Tchau, treino Ai, ai, ai Papai, você não sabe o que eu tenho pra contar O que é isso? O que é isso? Oi Finalmente, ele vai conseguir a última fruta Oi Até que, enfim, já estava demorando muito tempo, não é? Hum E você sabe que depois que ele comer essa fruta do poder Ele vai ficar e vai ser o ser mais poderoso de todo o universo Sim, eu sei muito bem disso, ninguém poderá derrotar ele Ha, 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 o clã de Sotsuki Ninguém, ninguém será mais poderoso que a gente Alô Pera O que que vai ter Ali Olá Mestre Então essa é a última fruta Que o senhor teria que comer Olha isso Exatamente A última fruta Depois disso aqui Eu serei o ser imortal E mais perfeito de todos os lugares Essa fruta Parece ter bastante chakra Não é mesmo? Nem se compara àqueles outros lugares Que não tinham nem uma fruta Em metade disso Fruta perdida? É só Eu consumi-la Eu já sinto o poder O poder todo dentro de mim O poder todo dentro de você Então depois que você consumi-la Você terá a vida eterna Esses olhos É igual o meu Ninguém pode Muitos anos Procurando pelas frutas Finalmente a gente conseguiu E agora está aqui A um passo da nossa frente Ele está me mostrando isso? Um passo não é mesmo? Exatamente Seria uma pena Seria uma pena Se alguém também Quisesse ser o deus Otsutsuki O que você está fazendo? Então traí o deus Otsutsuki Você nunca terá a vida eterna Eu serei o novo deus Otsutsuki Os seus jougans Os seus jougans O que você está fazendo? De onde você tirou isso? Eu serei o novo deus Otsutsuki Você ousa me trair? Você nunca terá a vida eterna Você Na minha frente Não vou permitir Vou destruir agora Eu serei o novo deus Otsutsuki Foi só um sonho Mas foi muito real Parecia que eu estava lá E ninguém me escutava O que é isso? É você Foi você que fez eu ver aquilo O que? É você do sonho, não é? Você é que está me dando Aquela tal de marca Não é? Quem é você? Fala logo E o que você me fez ver? Eu quero Esse seu jougan, Treva O jougan? Me aceite Para me poder pegá-lo Você quer o jougan? Então você Vem ter o que é aquilo Eu quero Sim, Treva Eu quero esse poder Para mim E eu conseguirei De um jeito De outro Ai filho De novo O que você está fazendo? Ai Que que você está fazendo? Eu quero esse jougan De novo Você acordou de noite? Desculpa papai Você não viu A figura que estava ali? Ai Eu não vi nada, Treva Eu estava dormindo também Papai E o que? Eu vou te contar É sério E o que, Treva? O que você fez essa vez? Bom Eu acho que tem a ver com Os olhos Que despertou em mim Que você já sabe, né? Os olhos? O que você sabe sobre eles? Aqueles olhos azuis Está acontecendo Uma criatura Que entra nos meus sonhos, parece Pera Você fala que como se tivesse Alguém dentro de você Ele é dourado Ele tem os olhos Parece que brilham Até eu fuz com a visão Quando você olha para ele E quem é esse cara? Não sei Mas ele me fez ver uma coisa O que você viu, Treva? Eu estava num sonho E tinha aqueles vilões lá Que vocês enfrentam Os outros Tsutsukis, sabe? Os outros Tsutsukis Faz bastante tempo Que não vem nenhum na terra Então Tinha dois E aí eles caminhavam Até uma fruta esquisita Que parece que dava Imortalidade ao Deus Tsutsuki Eu acho que é o nome O que você falou? E aí E aí aquele cara Ele estava saudando Esse Deus Tsutsuki Até que ele começou A destruir os Jogans Que estavam em volta Que era Parecido com meus olhos Pera Então quer dizer que talvez Aqueles olhos que ele destruiu São os nossos olhos? É Eu acho que Era muito poderoso para ele Era muito essencial Para esse tal de Deus O Tsutsuki Pera Mas você fala que Esse tal Deus O Tsutsuki Está dentro de você Pera Agora que você falou Então Aquele tal Aquele médico Aquele médico Então está estudando Isso Em mim Pera Será que ele sabe E não voltou para a Konoha? Ah Isso é Isso não é legal Não é? Bom Trevor Eu não sei se você sabe Mas eu também Tenho uma marca dessa Na minha mão Você sabe né? É sério? Deixa eu ver Você nunca me contou Direito sobre ela É Ela se chama Karma Ela é como se fosse Meio que um backup Dos outros Tsutsukis Você meio que vai ser A nova reencarnação Do outro Tsutsuki É sério? É Cada dia que passa Você vai se tornando Cada vez mais O Tsutsuki E Vai chegar o momento Trevor Que o seu corpo Não será mais seu E sim do Deus O Tsutsuki Então como você Controla isso? Bom Eu tive a ajuda do amado E Eu não quero falar Super estranho Tá, tudo bem E do Kawaki também Kawaki? O pai do K É E a gente conseguiu Uma vez retirar Essa marca Karma Nossa, isso é bom então É Mas é bem complicado De retirar Tá Eu vou tentar Amanhã é sexta-feira É dia de eu ir lá Até o médico Acho que você Devia me acompanhar Do amado Tudo bem Eu posso ir com você Se você quiser Tá bom Só não Toca nesse assunto Com ele Eu acho Tudo bem Tudo bem Eu quero ver Se ele vai admitir Se ele está do lado De Konoha mesmo Eu vou Eu vou voltar a dormir Tá Vê se não sonha mais nada Viu? Ai 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 Vou tentar dormir Agora Hoje é o dia Que aquele garotinho Tem que vir aqui Bom Tudo bem Até ele chegar Eu vou ver Isso daqui Então Esse tal de Deus Otsutsuki Ele sempre planejou Ter a vida eterna E para isso Ele precisa comer Essa fruta de chácara Se a gente localizasse Onde essa fruta de chácara está A gente poderia destruí-lo Facilmente Ele deve ter alguma coisa A ver também Com esses Jogans Porque o Boruto E ele Tem cada um Um olho Esses Jogans Esse do Jutsu Perdido Do Klausutsuki Amado Tô entrando aqui Com meu filho Ah Pera Essa voz É do É do É do Boruto Ah Ele não pode ver Esse Jogans Se ele souber Que eu também Tenho Foto em onde Eu ganho Em minhas mãos Ah Tá Tudo bem Vou fingir que eu estou Trabalhando Normalmente E a gente Vim com o Kawaki Junto Ah Tudo que ele vai fazer Aqui eu também posso fazer O que você vai falar com ele Ah Eu sou muito inteligente E consigo resolver As coisas sozinho Amado Você já veio gritando É claro né Um Zumaque Se não chega gritando No negócio Nem chega Então tá Amado É isso mesmo Filho Amado Amado Moruto E Trevor Eu falei Que o nosso Nosso encontro Aqui no meu laboratório Era sem O seu pai Não é mesmo Trevor Mas Não tem problema Acho que ele vai Ele né Bom Não Mas Eu não precisava Contar tudo Para a vila De Konoha Não é mesmo Moruto Bom Já que eu sou de Konoha Acho que é bom Não é Você é um conselheiro Agora de Konoha Você tem que contar Tudo pra Konoha Sim Vocês Nada demais Mas Mas é Eu tive uma visão Sobre o tal Deus Otsutsuki Pera Deus Otsutsuki É papai Fala pra ele Fala pra ele Ele viu uma visão Do Deus Otsutsuki Que esse cara Tinha meio que uma karma Dentro do meu filho Não ouvi falar Nesse famoso Deus Otsutsuki Essa história Tá mal contada Parece Não é E por que Que eu sinto Que você Tá escondendo Alguma coisa Da gente Amado Que você Sabe Se de alguma Coisa Eu Não sei De nada Moruto Ou você Acha mesmo Que eu Trairia Konoha Você Acabou De falar Que não Liga Pra Konoha Direito É verdade Médico Você explica bem Isso aí Explicadinho Nos mínimos detalhes Tintim Por Tintim E se ele tem resquícios De alguém Do clã Otsutsuki Que Otsutsuki é esse? É Porque só veio Cinco Otsutsukas Pra terra Cinco E alguns deles Deve ter colocado Meio que a karma Então no meu filho É Algum deles Tá Deixa eu ver aqui No meu computador O nome dele Ó Eu acho que tem a ver Com Com o Jogun O Dojutsu Perdido Jogun Esses olhos Mesmo Que eu queria falar Como você sabe Que eles são olhos Perdidos Se a gente nem Contou sobre isso Amado O Shik Ele me contou Quando eu Trabalhava Na cara O que é isso? Tá apertando Backup Do computador Você tá muito Esquisito Amado Parece muito Que você tá Escondendo Alguma coisa Da gente E você Não é De ficar nervoso É Você tá suando Parece Androide Androide Secreto Pode entrar Androide Secreto Vocês vão me Obrigar A fazer isso O que é aquilo? Olha ali Papai Esse é um Esse é um dos meus Androides Que tem o poder De acabar Com todo O mundo Ninja Acho melhor Vocês pararem De fazer essas Perguntas Para mim O que? Senhor médico Me explica mais O que é isso Esses androides Esse androide Em específico Ele tem o poder De anular Qualquer jutsu E replicar ele Meio que em dobro Na pessoa Que está atacando ele Alguma ordem Específica Senhor Filho Não usa nenhum Nem jutsu Nada Tá bom? Tá Não Só se eles Continuarem A fazer Perguntas Para mim Tá Eu não vou Vim mais aqui Não Senhor médico Mas eu preciso Estudar você Não Não Senhor médico Você Você não parece Confiável Para o dedo A folha E outra coisa Se você Fosse realmente Confiável Você Contaria tudo Sobre o que você Tá Você viu alguma coisa Você sabe Então você sabe É Você não devia Ter olhado aqui Boruto Era coisa Confidencial Do meu laboratório Androide Pode atacar Os dois Babai Vamos Sim senhor Foge filho Você é o gozeiro De Konoha Amado Você não pode Fazer isso Ai vamos contar Tudo pro vovô Ai vamos A gente tem que Volar com meu pai Rápido Ai O amado Sabe coisas a mais Então realmente Tem esse tal de Deus do Tzuki Comigo E eu não sabia Ai E ele realmente Tem androides Que podem destruir O mundo do shinobi Filho A gente tem que ser Mais forte que eles Se eu aprender A controlar Esse poder Desse tal de Deus Do Tzuki Talvez Ela tava escrito Que você realmente Tem poder Nesse Deus Do Tzuki Nos arquivos dele Vamos falar com o Naruto Tá vamos filho Rápido Acho que ele não seguiu A gente Ele não ia seguir Dois ninjas Né filho E como assim Olhos divinos Eu não entendi Parece que seu Biakugan Também é um Biakugan Divino Trevor Tá vamos Vamos Vovazinho 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 Vai meu pai Abre meu pai Oi Oi filho Oi Oi Aumenta a segurança De Konoha Aumenta Ativa as defesas Hã? Pelo jeito Não seguiram a gente Trevor Mas por que isso agora O que aconteceu O amado Se mostrou Que ele sabia Coisas do meu Sabe O meu O que tá acontecendo Comigo Sabe né Claro Claro Você está tendo Tipo a carma Igual o seu pai Não é É Mas é pior que isso É E eu vi Eu descobri Que essa carma É do tal Deus Otsutsuki O deus Otsutsuki É E o Amado Tava escondendo Isso da gente E se você acha Que Shiki E Momoshiki Eram problemas Você não sabe O que esse cara Pode ter de poder Né filho É Ele tá muito Interessado por isso Então prometo Vocês estão Me falando Que o amado Ele sabia De estar aprontando Contra a Vila Bom Eu acho que Convenhamos Que ele só pensa Nele próprio Né Ele só faz O que é melhor Pra ele Né Mas ele tinha Se mostrado Confiável Você confia Em várias pessoas Filho É Chikamaro também Me aconselhou Eu aposto Que ele tinha mudado Eu aposto Que Sasuke Chikamaro Nunca confiaram 100% nele Bom Eles até me Conselharam um pouco Sobre isso Mas Bom O que a gente faz Então filho Você tem alguma ideia Eu não sei o que a gente faz Mas ele até atacou A gente Que isso Eu acho que a gente Tem que mandar tropas Hã Pera aí Que eu vou Pera calma Oi Mestre Quanto tempo Que saudade De você O que é isso O que é isso É só Eu quero O que é você Fala direito Desculpa 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 Ah mas eu to tão feliz De te ver Mestre Você conhece isso Trevor Não Que coisa bizarra é essa O que é você Vamos Eu chamo ele mestre Sai Você foi muito bem Mas eu fui mais rápido Mestre Pera Vejo que você tá com o Naruto Subaki Se revele agora Vamos Olha Naruto Subaki Por que que você tá com ele Você é amigo desses caras agora Trevor Quem é esse cara Não sei Ele me conhece Ele disse De onde você conhece o Trevor Criatura Desculpa Eu vou falar Que eu sou Eu sou O mandante Do Deus do Suzuki É a vontade dele O mandante O mandante É Eu sou Meio que o Totem Que ele manda Pra fazer coisas Então eu sou uma parte Do Deus do Suzuki Digamos Me dispusito O que O que é que você falou Eu tinha um filtrado Do Deus do Suzuki Você falou daquele cara Aquele cara fracote Você parece com ele Eu poderia devorar Em um instante Sabia Ele poderia Travor se afasta Cuidado Ele pode ser uma ameaça Ele tem um Rinnegan azul No olho É impressão minha Eu já percebi Ele parece um ciclope Relaxa Eu não quero nada De mal pra você Eu só quero ajudar Você não vai sair daqui Criatura Eu só quero ajudar Meu mestre aqui Oi mestre Eu acho que você Manda nele Vamos ajudá-lo Pera aí Eu mando em você É Basicamente Eu sou seu mandante Então você pode falar O que quiser Eu faço Posso fazer Manda ele subir na mesa Trévor Sobe Sobe na mesa Vocês querem brincar Com essa criatura? Manda ele subir Em outro lugar Trévor Sobe na bancadinha Ali de fruta Da fruteira Você é boruto É Como você sabe meu nome Como o mestre Você não pegou Os olhos dele ainda Você não tá vendo Que tem um Jogun? Papai Eu acho que ele Não tá falando De mim Em si Eu acho Então quer dizer Que esse deus Otsutsuki Ele vai pegar Meu Jogun? Como Ele é o deus Otsutsuki Faz sentido Ele ter Tipo uma criatura Que nem o Zetsu Que a Kaguya tinha Só uma pergunta Criaturinha O que? Esse Teus deus O que o Trévor é Ele precisa De todos os Joguns Pra reviver? Ele tem Poucos temas Eu sei que meu mestre Tá dentro de você Mas por enquanto Eu como Um selamento E um jutsu dele Eu tenho que seguir As ordens Desse pequeno Trévor Mas quando ele voltar Não farei dois segundos Mas ele precisa De todos os Joguns? Isso Bom saber Pera Então Ele não vai conseguir Voltar até ter Todos os Joguns? É E caso ele volte Eu destruo Meu Jogun Vocês por acaso Não estão confiando Nele então Bom Ele tem que fazer Tudo que eu mando Pelo que parece É como se fosse Um selamento Alguma coisa assim Vocês acabaram De me falar Que eu confiei Muito no Amado Vocês querem confiar nisso? É que eu sou Uma invocação De selamento Eu não posso Desobedecer O meu mestre Né mestre? Tá Você acabou de falar Que quando Deus do Tsutsuki Aparecer Você não vai durar Dois segundos Que já vai se voltar Para o lado dele Eu jamais falei isso Eu nunca falei isso Eu 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 não falei isso Não Boruto O que você acha? Eu também não confio nele Mas acho que é melhor Ter ele do nosso lado Por enquanto Ele tem o Hineganzu Querendo ou não Não é? Você pode mandar ele Fazer coisas Que a gente não quer fazer Trama Cadê meus irmãos Por acaso? Que irmãos? Pera Tem mais de um de você? Ah lógico Que tem o verde O vermelho E tem também O que tem o Hinegan Desse planeta aqui Pera Então O Deus Tinha tudo isso No arsenal dele E ele não usou É Tá O que você quer Que eu faça agora? Seria uma boa ideia Fazer ele observar O amado Não seria? Hum Tem razão Trevor Eu quero que você Observe O amado Pera Você tá falando Aquele famoso Cientista Desse mundo? Aquele que Talvez eu tenha Uma ideia Que o meu mestre Queira trabalhar Com ele Algum dia Eu sabia Você Vai atrás dele Investigue Conta tudo Que ele tá fazendo E não deixe ele Saber de você Na espreita Pode ir Pode ir É muito esquisito O trevo Tudo bem Uma chance Então Gente Vocês ouviram O que ele falou Ele tem outros Irmãos também Tu viu E também Que o Deus Jotsuki Precisa de todos Os Jogans Qualquer coisa Eu destruo O meio do trevo Meu? Boruto? Como assim? É claro que sim Se for necessário Eu vou destruir Os dois olhos Então Eu acho que Minha karma só vai evoluir Quando começar A encontrar os Jogans É Só que Infelizmente Eu acho Que a gente pode Falar com o Amado Sobre parar Essa karma E a gente tem Que Então Será que o Amado Vai atrás De todos os Jogans Pra tentar Pegar o poder Do Deus Jotsuki Bom Vocês mandaram Ele investigar o Amado Não é? Vamos esperar Notícias Daquela criatura Então primeiro Tem razão Papai Seria uma boa E até que Os outros irmãos Dele apareçam A gente tem que Ficar De bem Na vila Vamos ver O que vai acontecer Vai Por enquanto O que é isso? Eu não consigo Desativar mais Isso aqui Ah Meus olhos Eu posso até Enxergar melhor Mas eu queria Poder desativá-los O que é essa Marca dourada? Parece que é Até glitter Da escola Ai Brilha Nossa Tá Papai Oi filho Bom dia Tá pronto os ovos Já? Tô fazendo Ah tá De microondas Papai Olha isso aqui Hum Pera Como seus olhos Ele não tá Desativando Pera Seu Jogun Você viu alguma Energia negativa Alguma coisa do tipo? Bom eu consigo Sentir as energias Por exemplo Eu sinto todas as energias Dos outros moradores Aqui perto Mas Não é energia negativa né? Não Mas que estranho O Jogun Geralmente ele ativa Quando a gente vê Essas energias negativas Bom papai O seu tá ativo Tipo Bastante tempo Não tá? É Mas o meu É uma longa história Filho Eu tive alguns problemas Com ele Sério Então Quer dizer que Isso quer dizer problema? Ah Não 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 quer dizer que é problema não Promete? Ah Prometo Tá E essa marca? É Você tá vendo? Parece que brilha Não parece? Hum Será que tem alguma coisa Com a sua karma? Eu não sei Pode ser que seja A gente tem que ter Mais informações Pera Eu tô sentindo A energia A energia de alguém Pra se aproximando É forte Ah Não deve ser nada Filho Isso tá ali Tá vindo pela porta Parece Pra nossa Porta? Aham Vai tocar Aí ó Não falei? Ah Kawaki Ah Boruto Kawaki Eu senti você chegando Que legal Trevor Hum É Você percebeu A marca A marca no rosto dele? Não sei o que é isso Kawaki Você viu né Trevor Eu presumo Que essa marca Já está 60% avançada 60% avançada O que? Mas 60%? Você não percebeu isso Boruto? Eu não Ele acabou de ter a marca Como eu tô 60%? Eu também não entendi A marca já apareceu em mim Isso aqui Essa aqui não sai Literalmente Eu tento Desativá-la Não sai Trevor Quando a gente ganha Uma karma De um Ototsuki Ele vai fazendo Meio que um backup Da consciência dele na gente É como se fosse um processo Então o deus Ototsuki Tá 60% dentro do seu corpo Como a karma dele É o deus Ototsuki E ela é muito mais poderosa Que os outros Com certeza Ela está se desenvolvendo Muito mais rápido Não é? Já é 60% Ototsuki Mestre Eu sempre me assusto Com você Então é isso? Oi pessoal Beleza? Sim Oi Eu aposto que você está Feliz com a minha presença Não tá? Aham É tu Pera Se você veio pra cá Quer dizer que você tem Informações do Do amado? Ah Eu tenho muitas informações Vocês Tem que tomar cuidado Ah Não me diga Não Não é só isso É Eu vou avisar Ele tá cheio de androides Poderoso Androides? É E pode acabar com você Em dois segundos Igual aquele androide Filho Ele tá atrás dos jogans E se ele pegar Vai começar a ativar Mais a sua karma E é por isso que evoluiu Agora que eu tô vendo 60% né É Que? Como se sabe? É porque eu sou Parte dele né Praticamente ele faz parte disso Não é burro? É ele é como se fosse Uma invocação minha Que eu não controlo direito Esse cara me irrita Bom Quando você vai aprender A usar meus poderes direito? Poderes? Que poderes? Não sei se você sabe Senhor mestre Mas você pode usar o poder Do meu rinegan azul Pode? O que? Trevor não Um rinegan azul Mexe com o tempo Essas são habilidades Do deus do Tsutsuke Você pode invocar Meus irmãos também Ele tem um rinegan azul O verde O roxo O amarelo O jeito que você quiser Trevor Até o dourado Se você preferir Isso não é uma boa ideia Não é? Isso seria bom Treinar Não seria? Ah não Seria Mas e se isso Ativar mais sua karma? Você tem razão Mas ele disse Que só vai avançar a karma Se a gente ir atrás Dos jogãs Não é? Bom É Mas também tem um problema Trevor Qual? Quando você fica muito Sem chakra O deus do Tsutsuke Deve controlar mais O seu corpo Eu quando era criança Eu já fiquei até dias Sem dormir Pro Momoshi Que não me controlar Ah E você tem que ser Bastante língua solta né? É claro que sim Se o chakra do Trevor Acabar Ele vai começar A acelerar o processo Dele da karma Eu falei que ele não é muito confiável E parece que é o que ele quer Trevor Trata de me obedecer Por favor Ah Eu obedeço Ah sim senhor Oi oi Quer maçã Quer por acaso Quer uma torta também Pudim Se for pra fazer isso Trevor Você vai levar um Jonin da Vila da Folha Eu ia Sabe o que eu devo Pedir pra esse 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 Totem aí Falei Ficar com a boca calada Lembre-se Você não pode esgotar O seu chakra Leve pílulas de chakra também É Você vai levar um Jonin Escolha um Jonin Pra levar com você Vai Eu tive uma ideia Onde tem uma reserva Gigantesca de chakra Aonde Porque você está me olhando Mestre Olha a tante de chakra Que ele tem Não percebemos também O que você está querendo dizer com isso Eu não vou dar chakra Eu dou chakra Moruto Ele praticamente é uma bateria Não é Tem razão Uma bela bateria Pra aguentar um Rinnegan azul Deve ter grande de chakra E é tão pequenininho Tá bom Tá bom Eu vou ficar Por enquanto Em você Como assim Como assim Como que ele fez isso Pera Seu chakra parece que aumentou Absurdamente Moruto Aumentou mesmo Que incrível Tá Eu vou com o Kakashi sensei Hoje Na missão Que eu tenho que ir Tudo bem Kakashi é um ótimo ninja Eu vou indo então Até mais Toma cuidado Lembre-se Seu chakra não pode esgotar Ok Pera A gente não veio pra cá Só pra resgatar um tempero De um senhor feudal Por que ele não veio em ele mesmo Porque ele é um senhor feudal Trevo Ele que manda Em todo mundo Shinobi Então a gente Faz essas missões Pra ele É claro que sim Eles que mandam No país do fogo No país da Da água No país do Da Da areia Tudo Mas é um tempero Por que ele precisa desse tempero Bom Pagou a mila Mas essas missãozinha É pra nós Podia ser uma informação Alguma coisa do tipo Pois é Olha o olho dele aqui Ele não precisa disso É se bem que a gente não sabe O que tem dentro da caixa Pode ter informação realmente Ele pode A gente vai ter que enfrentar Alguns samurais Que são renegados São samurais Aquilo lá Que maneiro Nunca vi um samurai De perto O país do ferro Tem muitos samurais Tem até um lá na vila De Konoha Esquisito O bloqueador De chakra deles De longe É muito esquisito Eu não consigo sentir daqui É porque eles tem Grandes Habilidades Provavelmente Eles devem ter tecnologia Na armadura deles também Se Konoha tem tecnologia Vai saber se eles não tem também Eles são renegados então Eles tem a técnica Com a espada Muito boa então Eu vou ficar olhando Vocês irem lá Não Como assim Vai ajudar não São samurais É o treinamento De vocês Posso levar Capacete do samurai então Não Nada Não pode levar Nada de missão E a espada Pode ficar Não Mas a bota Pode né Não Sem bota Ah Tá bom Eu vou estar bem aqui Se vocês estiverem em perigo Eu vou ajudá-los Qual é a coisa Você amassa eles Com o cidone roxo Não se preocupe Eu vou estar bem de olho Nenhuma estratégia Vai passar pra gente Vocês tem que fazer Sua estratégia Bom Vocês pensaram em alguma coisa Eles tem muita defesa Pelo que parece A gente tem que quebrar Essa defesa E nosso objetivo É pegar A especiaria Vocês pensaram em alguma coisa Ah Eu acho que a gente Pode encurralar eles Mas como Eles tem olhos Em todos os cantos Olha lá São quatro Pensa direito Ó Alguém pode te ver De distração E os outros dois Vão Vão pelas costas E tenta Acabar com eles Emi Emi Você vai Você vai Colocar seu chakra No mínimo No mínimo Entendeu Vento Mas é pra distrair Você usa Você usa seu estilo Camuflagem Pra tentar ficar Meio que invisível Os olhos deles Porque eu acho que eles Não conseguem sentir chakra Tão bem como a gente E aí você vai Por cima E tenta pegar A especiaria de cima Ok Sem eles verem Eu me camuflo por trás Você distrair Vem a frente Tendo passar por trás Tá Então você pode Ativar sua técnica De invisibilidade Então Tá Tá tudo bem Quando estiver pronta Hein Presta atenção Em 14 segundos 13 12 11 10 9 8 7 3 1 E vamos lá Vamos Onde são os garotos Vocês Olha só São crianças De coroa Vejam só Quem diria Nós somos Samurais Como é essa Nossa Samurais Ai Ai Eles são muito fortes Eles são Nossa Consegui acabar com Um Ah Pega A Rotação Do Miyakuga Da Aldeia da Folha Ah Você não Eu já estou aqui Eu consegui Consegui Eu cheguei Mas cara Vocês derrotaram todos Antes que apareça mais Pega logo Tá Tudo bem Peguei Vamos Foi muito fácil Não foi? Foi mesmo Olha Parece que foi mesmo Eu também achei Mas Eu queria parabenizar você Trango Por que? Você assumiu Meio que o posto De capitão Do seu time Numa missão Muito 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 bom Trango Você acha? Claro que sim Quem sabe Você não vira o capitão Dessa equipe Em breve Pera Coloca Coloca no chão Essa especiaria Tá vazio Não era de verdade Então Como eu posso Fazer Então eles Eles esconderam O original Como eu posso saber Eu não sei que a gente Conseguisse Voltar no tempo Mas como que Me diz que Você era Barbadilha Mas voltando o tempo Não é Não é Impossível É impossível Só um pouquinho Eu posso ir aqui Atrás rapidinho Senhor Kakashi Sensei Vai fazer o que Atrás? Só um pouquinho Você quer me usar agora? Você pode acessar Esse poder? Tá Você então Deseja utilizar Né? Sim Por favor Onde você tá? Eu tô sentindo você No meu rosto Eu tô na sua bochecha Tá Eu vou ativar O O Rilegar azul Você quer que eu faça o que? Eu preciso ver Onde é que eles esconderam A especiaria original Porque a gente derrotou eles E não sabe onde está Tá Tudo bem Só vou voltar Uma hora Voltamos agora Seus amigos Chegam daqui Uma hora Entendeu? Tá bom E você também tá aqui Então toma cuidado Pra não se encontrar Pera Tem um samurai extra ali Parece O que que tá acontecendo? Vocês ficarão aqui E cuidarão De uma especiaria Falsa Tudo bem? Mestre Mas Por que? Uma falsa? Porque tem Muitos ninjas De olho Nesse nosso produto E eu tenho certeza Que eles virão aqui Amando Do senhor Feudal Eu vou esconder isso Bem longe daqui E vocês serão A isca Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Sabe que a gente Roubou isso Pra Pra nossa Porque tem informações Importantes Dentro desse tempero Eu sei Eu sei disso Por isso Por isso que eu não vou deixar aqui Aqui também é um lugar Bem manjado Pela Vila de Konoha Aqui foi construída A antiga sede Do clã Uchiha Em homenagem A tal de Sasuke Uchiha Não é? É Isso mesmo Eu agora vou indo E vocês Toma em conta Deles Tudo bem? Tudo bem Até mais Mestre Até depois Eu tenho uma hora Pra tentar encontrá-lo O chakra dele É bem evidente Porque o chakra dele É maior que os outros Samurais Tá Eu vou deixar esses aqui E vou até o O O Ninja principal Tá Eu não posso me encontrar Com os outros Digamos que Acho que faltam 56 minutos Ainda pra eles chegarem Tá Eu vou até o Mestre É Aquele lá mesmo Surpresa Jutsu Bola de Fogo O que? Quem é você? Meu nome é Trevor Uchiha Não era pra você estar aqui Uzumaki Da Aldeia da Folha Eu sabia que Ninhas da Aldeia da Folha Estariam atrás disso Vocês nunca vão conseguir isso E eu sabia Que você Não estava Lá com seu grupo de samurais Você veio esconder aqui de longe Não veio? E como você sabia disso? Ninguém sabia dessa informação? Eu sou um ninja Já esqueceu? De graça Você me ajuda Que voz é essa? Nada não Biakugan 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 é Vamos ver se você aguenta O meu Na minha espada Eu consigo desviar Da sua espada Ai o que? Ele conseguiu me atingir Mesmo assim? Ah Ah é Um ponto de chakra Você esquece de uma coisa Eu estou com armadura de samurai Não atingiu o ponto de chakra dele É claro que não Eu estou com uma armadura 72 pontos de chakra Isso não vai adiantar Não vai adiantar Eu vou usar o Kenjutsu dos samurais Isso foi muito forte Se não fosse pilar a minha proteção Eu vou tentar me curar um pouco Não vai se curar Estilo fogo Jutsu bola de fogo Não vai se curar Desista garoto O que? Técnicas ninjas Mesmo com samurai? Jutsu Como você tem isso? Nós somos Samurais Remegados No país do ferro Ah Eu vou Conseguir Vamos Peça ajuda Você é bem poderoso Garoto Pedir ajuda Mas o que isso vai adiantar? Peça Peça ajuda Mas o que? Como assim? Eu peço ajuda do que? Vamos Você sabe Você está sentindo Você está em cima disso O único jeito de derrotar Ele é de dentro para fora Não de fora para dentro Entendeu? Você está falando da Natureza? Mas o que eu posso fazer? Vamos Só peça ajuda Ajuda Eu preciso de ajuda Ninguém vai te ouvir aqui Pode falar Mestre Pera Não acredito nisso O que é isso? Outro totem Errou irmão E aí Salve Quase Quanto tempo Eu veio então Está aí Pois é Você entrou nele? Ele deixou Se você se comportar bem Ele deixa também O que você precisa Senhor Mestre? Você consegue derrotar Aquele samurai? Samurai? Ele se mandou daqui Encontra aquele samurai E acaba com ele Tudo bem Mestre? Ali Achei Você não vai escapar De mim Você morre forte Zé É o Deus Esse cara fraquinho? Você consegue derrotá-lo? Consigo Então vai Duvido Ah Veneno O que? Ah Toma essa Ele controla A chácara natural Perfeitamente Ele consegue Até transpassar Aquela armadura dele Cada golpe dele O que você está fazendo Comigo Garoto Isso é incrível Tá bom Tome A especiaria Pode ficar Desativa o efeito dele Desativa Pode desativar Tá bom Nossa Mas tem coisa escrita aqui Muito pequena Como é que alguém enxerga isso aqui? Esse negócio é esse Desativa Pode desativar Pode salvar ele Não quero que ele Seja derrotado Salvar ele? Tá bom Desativar veneno Tá Eu vou indo Tá 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 bom Agora Se manda daqui Você não vai fazer Entregar isso pra você, né? Entregue Nossa Samurais Vamos atrás disso um dia Até mais Senhor Samurais Você é muito forte Por sinal É Eu vou falar de você Pra todo mundo E eu sabia usar esse poder Desde o começo Sabia, né? Eu fui quase derrotado Senhor Azuzinho Ah Mas graças ao meu irmão Esse conseguiu derrotar Não conseguiu Se você quisesse Você poderia invocar Todos os setes De uma vez Como assim sete? Sete Renegans Sete cores Pera Eu consigo invocar sete Tipos de Renegã? Sim E usar o poder de todos eles Isso que o Deus do Sutsuki tinha O acesso a vários Dojuku Pera Faltou um minuto Pra eu desaparecer Daquele lugar Eu tenho que chegar lá O mais rápido possível Então vamos Correndo Ah, tudo bem 5, 4, 3, 2, 1 Desaparecido ali Oi Você é olhadinho bem? É, eu sabia Tinha um compartimento secreto Ali embaixo Um compartimento secreto? Aham Olha só Ah, e você encontrou Você esqueceu de me esconder, mestre Aham O que? Negócio é A gente achou a cara Nossa, olha só Que engraçado Desenho bonito Que fizeram, né? Desenho É, até falo Ah, para Dica, você tá escondendo O Trevor fala logo Pera, ele fala Aquele negócio é esse aí Você deixou um bicho Dentro da sua bochecha Tá, é o golem Que tem o controle E o que você fez com ele? Ele 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 entrou meio que Tipo, em mim E eu consigo Usar os poderes do Rinnegan Por causa dele Pera, você voltou no tempo? É Você sabe que Muito tempo atrás Boruto e Sesc Voltaram no tempo E meio que fizeram Grandes mudanças No mundo ninja, né? Eu sei, mas eu tinha que testar E eu acho que Por isso eu consigo descobrir Que tinha um mestre Dos samurais aqui Ele foi para longe Derrotei ele Esperei eu viajar no tempo Que estava aqui E aí cheguei no meu lugar Entendeu? Eu não consegui Outro golem, né? Que é forte Era, mas aí eu consegui Invocar outro golem Com o Rinnegan verde O que? Outro? Ah, o Rinnegan verde? É O que que você faz? Bom, ele controlava A energia natural, parecia Você é muito cabeça oca mesmo O casinho achou maneiro, né? Muito cacacho O Trevor tranquilo também, não é? É, mas agora que ele mostrou Esses poderes para uma pessoa Ela vai contar para outra pessoa O que vai contar para outra pessoa? Isso vai virar uma bola de neve gigante Isso pode mudar todo mundo ninja agora Eu prometo que eu não vou contar para ninguém Não é você Eu aprendi jutsu de cura Quando ele meio que foi invocado Vamos voltar para vê-lo Eu vou contar para o Naruto Jutsu de cura? Aham Legal, não é? Sim, é incrível Você sabe que eu vou contar para o Naruto, né? É, é por isso que as notícias Eles param a ser aguentar para o Naruto O Kakashi O Naruto já sabe sobre o Golem É, mas ele sabe que você usou ele E que voltou no tempo É, 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 é E que você usou um outro hirigangu da natureza Ô Kakashi, Kakashi Vai para mim O que foi, olho estranho? Para você Respeita ele Já foi o Hokage, tá? Ele está sendo muito mal comigo É, Golem Respeita ele É, toma Toma Acho que eu vou ter que colocar Para o Boruto também, né? Não, não conta Não conta Não conta Para o meu pai, não Ou para a Sarada, né, Trevo? Ele falou para não usar o Rinnegan azul Por favor É, mas eu vou ter que contar para ele Tá, vamos para a vila de volta Eu já falei Que não importa Que eu esteja aqui no rosto Eu não vou fazer nenhuma maldade Boruto Não vai, né? A avó de Sikaramita, sabia? Por quê? Porque sim Tadinho dele Ele só ajuda Ah, mas ele é bem maneiro Ele tem um Rinnegan azul Não Isso é perigoso, Trevor Sabe o que eu vou fazer então Com você, então? O quê? Vou fazer a mesma coisa Que eu fiz com aquele tal de cacá Assim Você vai começar a pagar Pelos erros dele Tá, de castigo Eu vou chamar o nome dele Azulinho Azulinho, para com isso Ei, meu nome é Azulinho, tá? Tá, de castigo É Z1 G1 é Azulinho Tá, de castigo Por que castigo? Porque ele fez Hum, para mim Mas eu não tenho nada a ver com isso Mas ele tá no seu rosto Não tá Pois é, você é seu O que controla é esse Que amado E aí, sua mãe Ainda tem uns bravos Que você meio que Se fundiu com ele Posso ser um clone das sombras Para ficar de castigo? Não Mas relaxa Seu caixinho só vai Você ficar sem computador Você sabe que hoje em dia Computador é essencial, né? É, você vai fazer suas missões Tudo mais Vai ser computador E se comporta no laboratório Do Katasuki Ele não vem com a marretinha dele De novo no meu joelho, né? Não quer atender, né? Não, o Katasuki Não quer atender, né? Senhor Katasuki Será que ele tá ali? Tá ali Ah, me desculpa Eu estava preparando Uma comidinha Sério? Comidinha? Ah, pode fechar a porta Então é aqui que você mora, Senhor Katasuki? Ah, sim Ah, é verdade Eu vim antes de ontem aqui, papai Só que o laboratório dele Fica atrás da porta Sério? Ah, atrás dessa porta aqui? Aham É mó grande o laboratório dele Tem que ver depois Tá, mas por que o senhor Chamou a gente aqui? Ah, bom Eu tenho alguma coisa Muito importante Para falar com vocês Fala, fala, doutor Fala Oi Ah, isso aí Ele tem vida própria, não é? Trevor, poderia controlar Seu Terceiro olho Azulinho Fica quieto Que eu tirei o chocolate depois Ah, não, não, não Acho que ia ser um pouco assustador Vocês não acham? Não É muito assustador Bom O que eu tenho para falar para vocês É uma coisa incrível Baruto e Trevor Eu acho que a gente nunca registrou isso Em nenhum tipo de ninja até hoje Trevor Não sou eu É o Zulinho Controla ele Zulinho Oi Você possui Sete tipos de renegância Sete? Sim E eu posso aprovar isso Depois de todas as baterias de exames que fizemos com o seu DNA Descobrimos isso Então tudo isso Tudo isso provavelmente o amado não queria revelar para a gente Você possui O renegão verde, Trevor Que controla a natureza Você possui o renegão roxo Que é o que a gente conhece já também Hum Faz sentido O renegão roxo é que nem o da terra, né? Ah, Trevor Vem cá O que? Você possui o azul que controla o tempo, Trevor Só um pouquinho É breve e abre O que foi? É O verde você não usou porque o Kakashi falou comigo? Eu usei quando eu lutei contra um samurai E cadê ele? Por que não tá em você? Bom, foi meio que espontâneo aquela hora Eu pedi ajuda pra ele, entendeu? Então eu quero dizer que você pode pedir ajuda pra sete renegãs Basicamente Então se você quiser, você pode chamar o renegão roxo e mandar os chibacos em cheio? Não é tão simples assim Pra ele gastar todo esse chakra Ele tem que invocar só dois por vez Então ele só pode usar dois por vez, entendeu? Ah, obrigado Você conta como um, você tá na cara dele Não Aí ele só pode invocar mais um A não ser que ele me tire Mas eu sou o preferidinho, né? Zulinho Preferidinho é É um zulinho mesmo, né? Por favor E você já deve ter usado também o tal do renegão azul, não? Usou? Ah, eu tô aqui Oi, 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 oi Tá na cara Está na cara, não é? Tá bem na cara Ele controla o tempo Você sabe disso Ele conseguiu voltar uma hora no tempo O verde você já conseguiu usar também? É, o verde eu consegui usar É, o poder da natureza Como o senhor Katasuki falou Eu cataloguei pra você, lembra? Eu sabia, tá tudo nas pesquisas, tá vendo? E agora, Trevor Você também tem mais quatro renegãs Que ainda você não conheceu, não é? Fala pra ele, doutor Fala pra ele Você possui o renegã branco O quê? É o quê? Existe isso? Existe, sim Mas ainda desconhecemos seus poderes Você possui o renegã dourado também, Trevor É isso aí, Gavi Desconhecido também os poderes O Momoshiki que tá dentro de mim Ele usava o renegã dourado durante a batalha E esse renegã dourado, por acaso, fazia algo especial? Bom, pelo que eu me lembro Eu era só uma criança Mas ele meio que absorvia jutsu Mas eu acho que quase todo renegã consegue fazer isso Hum, interessante Absorvição de jutsus Tudo bem, vamos deixar registrado Sim, vamos deixar registrado Você possui o renegã rosa também, Trevor Desconhecido Rosa? Sim Temos que ver os seus poderes ainda E, por último Você possui o renegã dark, Trevor Dark? Dark? Mas olhei o que o dark faz Você vai ter que descobrir quando conhecê-lo Esse é um dos mais integrantes pra nós Você pode me contar pelo menos um spoiler dele? Tá bom Escuta bem, vou falar bem baixo Não acredito Não acredito É isso mesmo É sério? Eu não ouviu a palavra que ele falou Eu também não Interessante, não acham? É? Após essa descoberta Eu acho que isso é incrível Mas é que eu tenho que aprender a controlar esse poder Ah, você precisa mesmo Precisa de muito treinamento pra controlar sete renegãs, Trevor Eu ainda acho perigoso Quando eu usei a energia da natureza com aquele renegã verde Ele conseguiu até penetrar a armadura tecnológica daquele samurai E você sabe como é que os samurais estão tecnológicos, não sabe? Eles estão muito tecnológicos Mas o renegã verde ele invoca planta? Ele é da natureza? É isso? Também Mas a energia é da natureza que ele cuida, entendeu? É igual a uma habilidade do meu pai de controlar a energia natural E lembrando que esse mocinho aqui serve como uma bateria também Oh, eu não sou assim não, hein? Não sou descartável Eu ainda acho que é perigoso esse tremo Como que eu poderia controlar Sendo que não tem ninguém que pode me ensinar sobre renegãs aqui na vila? Bom, o Sasuke já teve o renegã supremo dele, né? É verdade, o Sasuke é uma boa pessoa pra se falar Se você quiser, a gente pode no passado buscar sobre outras pessoas que conhecem também Não, é perigoso Mexer com o tempo? Eu acho que não, mãe Ah, vamos lá dar uma voltinha, vai Não Não Um pulinho Não Vai com o pé, vai pulinho Vai com o pé, vai outro com outro Azulinho Azulinho, eu não quero fazer isso, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom Tá, muito obrigado Pra passar aqui, eu passei, tudo bem Muito obrigado, então Qualquer informação a mais, eu chamo vocês de novo Tá, até mais, senhor Katasuke Até mais Trevor, você não vai usar esse renegãs, tá me ouvindo? Mas, mas eu preciso Não Eu acho que eles deveriam testar esse renegã de arte aí, hein? Não, não Eu, como seu pai, estou proibindo você de usar E se o... Não Mas toma cuidado com seu pai, que ele já tirou o renegã do Sasuke Casinho O... Você sabe E se o... Amado for atrás de Jogans e aquele cara me controlar Eu teria que aprender a mexer os renegãs Pra sentar e impedir isso É, eu sei E se o cara do nada ativar e ele sair daqui e vier Se você quiser Ainda tem aquela opção ainda Eu não vou desobedecer meu pai de novo Você tá muito sem graça, Trevor Parece que pelos meus cálculos estamos chegando Estamos perto, então? Estamos sim E você, minha querida experiência Você veio aqui só para me proteger, tudo bem? Sim, senhor Hum... Esses dois sonhos que você tem atrás de você Vão te dar um poder inimaginável Só uso em caso de emergência, tudo bem? Pode deixar Quando estiver na hora eu uso, sim Ah, e se tudo der certo Hoje eu vou recuperar outro dos olhos perdidos Hum... Saiu daqui Hum... Esse lugar é proibido Esse lugar Não é lugar de humanos Hum... Dois Otsutsukis Hum... Interessante Sabendo que só cinco vieram para a terra A gente não é um Otsutsuki de verdade A gente é uma proteção Um jutsu Selado pelo deus Otsutsuki pra cá A gente veio proteger os jogans Que as pessoas que querem Levar ele embora Ele só serve pro deus Otsutsuki Não pra você É isso mesmo Você não vai pegar Se vocês são apenas resquícios Não devem ser tão poderosos Não é mesmo? Hum... Irmão Eles são inimigos, não são? Hum... São sim Vamos, minha experiência Acabe com eles De uma vez por todas Pode deixar, mestre O incrível Como você conseguiu Descobrir esse lugar Que era isolado na terra Hum... Eu consigo descobrir Tudo que eu quiser Com as minhas ciências Mas afinal Quem é você? Já que você Vão ser destruídos Eu posso falar Eu sou o... Eu vou dar um jeito neles O bom ancestral Qualquer coisa Use o seu soro Minha querida experiência Espadas da luz É verdade Estou ativando Como o humano é tão poderoso Sou... O que? Sou... Ele não é um humano Irmão Cuidado O braço dele Eu percebi Como assim Ele não é humano Do que você está falando? Agora estou pronto, senhor Não pode acabar com ele De uma vez por agora É proxame Espada da escuridão Toma essa Ele tem grande força física Pelo que parece Não deixe ele te atacar Ele está muito mais rápido Ele pode subjugar você Com esse braço Eles não sou de nada, senhor Esse poder é muito parecido Com um dos nossos irmãos Toma essa Vai Ficaram distraídos Com a minha experiência Bom Então é aqui Que você escondeu Um dos seus Joguns Está na hora De pegá-lo Com esse DNA Otsutsuki Eu consigo quebrá-lo E finalmente Vou ter o meu segundo Jogun Irmão A gente não pode dar bobeira Espera O Jogun O Jogun Ficaram distraídos Não é mesmo? Ah, não acredito Primeiro esse Você não vai resistir Os meus ataques Irmão Menos um Mestre Acabe com ele logo Você conseguiu destruir Agora é sua vez Vamos ver O que é isso? Você não vai escapar Do meu poder supremo Cubo Dimensional Eu tenho muita velocidade Perto de você Garotinho Muito bem Você conseguiu acabar Com aqueles dois Resquícios De Otsutsuki E agora Nós temos Dois Joguns Também Com essa força Que você me deu Mestre amado Ninguém irá nos parar Eu vou fazer Uns separos Em você Mais poder Mais poder senhor É isso que eu quero Vamos voltar Para o laboratório Quero ver O que eu vou encontrar Nesse segundo Jogun Não foram Páreo pra nós Por que você não aceita De uma vez? Vamos É só voltar no tempo Uma vez É Casinho Será que eu Tá no tempo Casinho Oi Os únicos Que conhecem Sobre o Rinnegan Esses Rinnegan Branco O Rinnegan Dark O Rinnegan Rosa São os Otsutsukes Queira ou não É Provavelmente Foi eles Que Tão Serias Esse Rinnegan Diferente Pra aqui Se você quiser Eu posso Se transportar Pro planeta Otsutsuki Pera Eles tem um Planeta Só pra eles Com certeza E lá tem Várias Coisas Que você Nunca Descobririam Se ficasse Por aqui Nossa Você pode Fazer isso Mas por que Você não conta O que Esse Rinnegan Faz É porque Ele tem Que pedir Pede Não Mas Acho que Ele não Tem o conhecimento Total Dos Rinnegan Entendeu É meio Que bloqueado Porque ele é Um Rinnegan Específico Basicamente Casinho O que Que foi Isso Terra O que Foi Me devolva Os Jogun O que Que foi Isso Terra Vai tudo Bem Terra O que Que é Isso No seu Olho Pera O azulinho Sumiu Parece Do meu Rosto Não Terra Você não Está entendendo Olha Para a Água Eu Estou Mais Parecido Com aquele Cara E Meu Jogun Ficou Dourado Chegamos No laboratório Mas a missão Era para Entrar com você Não Você fica por aqui Eu tenho que Entrar com você Naruto Não São as minhas Ordens Entendeu Você fica aqui Lá dentro É muito perigoso Você não conhece O amado Como eu conheço Você não acha Que é perigoso Você ir sozinho Lá Dentro Eu acho Que eu vou Conseguir Convençá-lo Melhor Estando sozinho Entendeu Então por favor Me respeite Fique aqui Então eu devo Mandar a equipe Ficar recuada Sim Só contate eles E deixe eles Todos em espera Qualquer coisa O meu sinal Vocês entram Entendeu Mas fique aqui Atenção Atenção É O plano Vai ser o seguinte Todo mundo Vai recuar Fiquem nas árvores O único aviso Eu mando vocês Virem pra cá Entendeu Fiquem recuados Boa sorte Naruto Espero que desse tudo certo Tudo bem Estou indo Esse lugar Ainda me dá Calafrioso Amado Mas que audácia Naruto Entrar no meu Laboratório Você sabe Que a qualquer momento Eu poderia acabar Com você ali Não é mesmo Bom Eu conheço A sua sim Amado Você se lembra A primeira vez Que eu cheguei Em Konoha Eu acabei Com vários Dos seus Jhonins Com três Equipamentos Ninjas E quem é você Hein Não se preocupe Com isso Isso Ele é o Hokage De Konoha Você diz que Não quer que eu Acabe com esse cara Aí não Não Para Eu vindo aqui A coisa Até bem Sério Como você viu Estou sozinho Não é E aqueles ninjas Lá fora Da Ambu Eu sabia Que você teria Conhecimento disso Mas você viu Que eu entrei sozinho Então eu não quero Guerra contra você Eu só quero Que você pare De fazer aquilo Com o meu neto O que estou fazendo Com o seu neto Faz tanto tempo Que ele não vem aqui Para estudar Aquela marca Karma dele Você está Atrás dos olhos Não está Eu sei de tudo Amado Posso estar Atrás dos olhos Mas não tem Nada a ver Com o seu neto Como que não tem Depois que você Estudou ele Você ficou Obcecado por isso Ele tem um poder Dentro dele Muito surpreendente Naruto Até mais que o seu Quando tinha Kurama Eu sabia que você Ia descobrir Sobre isso também Então é por isso Não é Que você quer Aquele poder Mas o que tem a ver Os olhos Com o seu netinho O que tem a ver Você descobriu O que ele tem Dentro dele Não tem O deus Otsutsuki Eu sei Que você sabe Eu sei disso Então amado Toda vez que você Acha um olho E estuda sobre ele A marca avança Cada vez mais Isso é seu objetivo Não é Pera Toda vez que eu Encontrei um Joga perdido No clão Otsutsuki Quer dizer que A marca daquele Garotinho Avançou Anote isso Por favor Anote Tudo bem Aquele papel Você não precisa Anotar nada Você sabe Que você tem Que parar Ou ele vai Acabar se transformando No deus completo Então quer dizer Que é só Encontrar Todos os olhos Pro finalmente Eu ter o poder O deus Não se faça Não se faça De bobo Amado Eu sei Que você sabia Disso É por isso Que você está Fazendo isso Não é Bom Essa informação Foi bem Privilegiada Naruto Eu não sabia Que cada olho Que eu encontrava A marca avançava Mais É muito bom Saber que Amado Me prometa Que você vai Parar com isso Por favor Não posso Te prometer Nada Naruto Amado É o último aviso Eu ainda não sei Por que você está Reclamando A gente não fez Nada com Com o seu neto Sei lá Você vai fazer O que Se eu não parar Naruto Zuma aqui Eu vou te destruir Amado Tudo bem Você lembra Da primeira vez Que a gente Se reuniu Eu disse Que tinha Alguns androides Preparados Caso vocês Se revoltassem Contra mim Amado Pode não ser Hoje nem amanhã Mas eu vou mandar As forças especiais De Konoha Atrás de você Tudo bem E nem que isso Cause uma guerra Mas eu vou Parar você Entendeu Vamos ver então Quem é mais Poderoso Naruto Que fique Afisado Amado Tudo bem Ele está se movendo Você está bem Eu estou bem sim É que a sua Carma Está bem A avançada Eu acho que ele Gostou de controlar Vai Por que vocês Não me deixam Invocar o Inegang azul Não É muito perigoso O senhor Hokage Pediu para eu Tomar conta De você Escuta o Sensei Ele está se movendo Vocês querem Que eu espere Ele parar Em algum lugar Não é Sim Deixa ele parar Que a gente Ataca ele De surpresa Tá calma Ele está Atrás de um tronco Olhando para trás Só para uma curiosidade Quantos quilômetros Ele está daqui Eu não faço ideia Eu não faço ideia Mas é muito mais longe Do que vocês estão vendo Será que eu consigo fazer vocês Ir para muito perto De lá também Oh ele parou Ele está acendendo uma fogueira Parece Ele vai se estabelecer Perto de uma caverna É o melhor momento Para pegar ele agora Então vamos ir Então Vamos lá Para cá Eu vou tentar Chegar perto Daquele lugar Entendeu Eu só tenho que olhar Para aquele lugar Tem certeza Mas não vai do lado dele Vai numa árvore Sei lá Não Com certeza Espera Acho que é melhor Para a gente se mover Sem ele se perceber Então vai Vamos lá Está muito quieto Já tem uma hora aqui Ele está naquela caverna Eu prometo para vocês Está meio estranho Você tem certeza Tem certeza Sim Calma gente Eu vou analisar primeiro Eu vou primeiro Tá, tá Tá bom Tudo bem Cacete O que foi Podem vir Podem vir O que O que Isso aqui Olha Isso aqui é um Nuquenin Que a gente estava Procurando Não era É um Nuquenin Ele está no livro Bingo até Ele que estava Espera Isso aqui é chacra Isso aqui é como se fosse Um corte de chacra Trevor A espada O que é isso? Gente Vocês não devem Conhecer essa espada Mas essa é uma das sete espadas Da Vila da Névoa Que era dos sete espadas X da Vila da Névoa Espera Essa espada é especial? Sim Ela é bem especial Ela foi forjada Há muito tempo Atrás E eu já enfrentei Ela não tinha sumido Da Vila da Névoa Esse tempo atrás? Tinha 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 pegado Essa espada E eu já enfrentei Um dos donos Dessa espada Há muito tempo Atrás Quando o Naruto Era apenas uma criança É sério? Mas o que Ela está fazendo aqui? Eu não sei Eu vou ter que levar Isso para a Konoha E averiguar Junto com o Naruto Tudo bem Então O que O que Isso atrás? O que Está acontecendo? Olha isso Gente Cuidado Esse jutsu É um jutsu Especial da Vila da Névoa Se vocês Perderem na Névoa Nunca mais Conseguirão Achar a gente Isso Vamos ficar juntos Nunca mais Nossa Mas está muito O Dévoa Olha Eu já vi Está pesado mesmo Tome cuidado Gente Eu vou usar o Biakugan Para achar vocês A gente tem que ficar juntos O Trevor Eu estou Eu estou Eu vou levar de vocês longe Gente Onde vocês estão? Cadê vocês? Cadê vocês? Emi Kakashi Kakashi Trevor Estamos vendo o seu carro Trevor Espera É vocês São vocês mesmos Calma A gente tem que se aproximar Será que você É você mesmo? Será que você É você mesmo? É O que você disse Kakashi Que é de um ninja Isso aqui Da Aldeia da Névoa Não é? Então é você Vocês ouviram Então É Mas se for da Vila da Névoa A Vila da Névoa Hoje em dia faz parte Da União Shinobi Talvez seja esse ninja Que está atrás da espada Para devolver Então é um Mas a Vila da Névoa Gente Tem muitos Nukenins procurados Porque Antigamente Eles eram bem do mal É Era um E Então fiquem de olhos abertos Espere Cadê 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 a M? É M? Eu não estava com você Eu não estava com você Ah não Ah não Você perdeu M Gente Mas eu acho que o ponto de encontro Deve ser a caverna É um lugar que a gente Todo mundo estava junto É E sobre aquela espada Kakashi sensei Você falou que era É Eles tem que levar essa espada Tem um vídeo ali Kakashi Encontrei você Finalmente Lembra que eu falei que Eu já enfrentei O antigo usuário da espada Sim Ele era muito parecido Com esse cara Mas você não matou ele não? Sabes Amomote Finalmente Você voltou pra minha mão O que? Esse cara não é um dos ninjas Que estava no livro brinco Há muito Muito tempo atrás Na época do 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 Hokage criança ainda Eu enfrentei ele Quando Naruto e Sasuke Ederam crianças Não é mesmo Zabuza? Espera Kakashi Espera É você Kakashi Tem alguma coisa esquisita nele Não me parece ser um humano Eu estou vendo Com o meu Byakugan O que? Nas mãos dele Tem um Um grande receptor De chakras gigantesco O que? Não deixa aquelas mãos Tocar em você O que ela faz? Eu acho estranho Ela está se espalhando Pela espada Aquelas mãos E aquela espada Pode absorver chakras Então é isso Que aconteceu com esse ninja Tecnologia ninja Não é mesmo? Isso mesmo Você não é Um ninja qualquer Não é? Claro que não Eu sou Zabuza Momoshi O terrível destruidor Do gás oculto Cuidado Depois do nosso último encontro Espera Kakashi Parece que você não é o mesmo Não é? Como assim Zabuza? Eu ainda Está aquele seu olhinho Que você ganhava vantagem Sobre os outros Aconteceu muita coisa Desde quando você se foi Zabuza Mas eu não preciso Do meu antigo e velho Sharingan Para derrotar você E eu também Não sou mais o mesmo Kakashi Não deixa ele atingir vocês Com essa espada Gente Você ainda Se defendendo Atrás de criancinhas Kakashi Osa falar isso Do Kakashi Ah mil palmas Não fale isso Do Kakashi Ah Toma essa Cuidado gente Ele é quase Invencioso dentro da água Ele é muito bom Do meu poder Dragão da água A neva é cheia de água Ele consegue invocar Em qualquer lugar Sim Ele é muito Ele é muito bom Com o suitão Trevor Cuidado Estilo água Junto o dragão da água Ah Um ponto Dois pontos Três pontos Quatro pontos Cinco pontos Não adianta Tem uma proteção Ah Pera Você falou Proteção de tecnologia Nia também? Isso mesmo Meu amado Pensou em tudo que é coisa Pera Você acha que aquele cara fez isso? Eu tenho certeza E ele é resistência a fogo também Gente Mas você sabe O que vem Essa tecnologia ninja Tecnologia ninja Tecnologia ninja O que? A tecnologia ninja Só é vencida com a própria Tecnologia ninja Você tem razão A gente não vai ter chance Com esse cara agora Como que Eu não sou igual O meu pai Que é Tecnologista A única coisa Que eu consegui Usar Foi o Rinegan Verde Mas acho que eu não posso Invocar Vocês não deixaram Usar ele Trevor Pode usar Você acha? Bom É o momento Que você tem que usar Pode usar Então Já pararam de conversar? Você vai se surpreender O que eu tenho aqui É pra você Estilo água Jutsu Dragão de água Inegar Verde Apareça Inegar Verde Apareça O que foi Trevor? Trevor Tem que acreditar mais Eu acho Tem que mandar com mais Mais força Ele não quer aparecer É diferente de antes Então chama o azul Que você tem Que você sabe mais dele Inegar Azul Apareça Também não? O que tá acontecendo? Por que eu não tô conseguindo usar? Será que você perdeu Os seus renegãs? Eu não sei Eu não sei Não é possível A Karma ainda tá no rosto dele A gente tem que fugir Não adianta A gente não vai conseguir usar Vocês não vão escapar Vamos gente A gente tem que deixar a Amy também A Amy tá ali na frente Mas por que eu não consegui Invocar o Totem? Não sei A gente tem que falar Com o Konoha Trevor Amy Amy Pessoal Você tá bem? Amy Charm Que sorte Que você Não tava ali atrás Mas eu acho que o Zabuza Tá tentando achar a gente A gente tem que ir rápido Pra Vila da Folha Zabuza? Sem muitas perguntas É uma longa história Vamos voltar pra Vila da Folha Que eu tenho que reportar Isso pro Naruto Tudo bem? Aham Tudo bem Tudo bem Tá, vamos 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 indo Se a gente se apressar A gente pode acabar Dando de cara com ele Entendeu? É, vamos logo Sim Vamos Ah, eu voltei Pera, você voltou agora Me desculpa Mas eu tava investigando o Amado Você falou pra investigar Pera, sério? Me parece que o Naruto Encontrou o Amado O Naruto? Depois você me conta mais sobre isso O Azuzinho Por que você não apareceu? Era muito útil Você aparecer agora há pouco Ah, mas eu falei Eu tava investigando eles Eu tenho que ficar observando Tá, a gente tem um problemão Aqui na frente Qual é o problema? Zabuza Momote Zabuza Momote Zabuza Momote Só um pouquinho Deixa eu só pesquisar E negar Ah Do Kenin Padachim da Névoa Tinha um ajudante Chamada Haku Ah Interessante A história dele é muito interessante Mas como ele voltou Não foi derrotado Pelo próprio Kakashi Sensei? Ah Foi, sim Mas eu acho que isso é um experimento do Amado Faz sentido Faz sentido Faz sentido Tudo bem Então vamos lá O que você acha que você consegue derrotar ele? O Renegar Verde você não pode invocar Como você sabe que eu não posso invocar? Eu tentei invocar agora há pouco E você nem tava aqui Esqueci de te avisar Alguns Renegar tem alguns cooldown Pra você poder usar de novo Entendeu? Tipo O limite Porque são como se fossem baterias O único jeito de você usar pra sempre É colocando em você mesmo Mas é meio difícil Tá Ih, ele tá ali na frente Zabo Zabobote Você Você veio sozinho? Fedelho Eu deixei um clone junto com o Kakashi Um clone perfeito Pra ele achar que era eu Você não pensa em me enfrentar sozinho Não é? É lógico que eu penso E eu vou derrotá-lo Dessa vez Ai, 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 ai Eu e a minha Kubikiriboshu Estamos loucos Para pegar você Pera, pera, pera Qual que é o nome da espada? Quê? Qual o nome da espada? Kubikiriboshu Para de rir dele Ele vai achar que sou eu Que tô rindo dele Não sou eu rindo da espada não Estilo água Clone de água O que? Dois de água Agora são dois Dois de nós O pior é que os chakras São muito parecidos Um com o outro Não consegui nem reconhecer Qual que é qual E qual E não é qual Você não terá chance agora Estilo água Jutsu da água de água Confia Mira no que tá de máscara Os dois estão de máscara Confia Mira no que tá Com a espada Os dois estão com a espada Você não vai passar por mim Garoto Onde está o Kakashi? Não são simples clones comuns São clones perfeitos Eu não posso deixar Aquela espada atingir eu Cada espadada dela Ai Diminui o meu chakra Você não vai ter nada Não é? Nem se seus olhinhos especiais Vão fazer alguma coisa E pra sempre Essa propriedade Me lembra até o modo Barion Só que Sem a Sem eles Perder a vida também Então você só vai perder a vida Estilo água Water gun Ei Isso é muito AP Isso nem vale Oi Punho gentil Parece que não é pão Você derrotou o meu clone O que? Um dos clones de água Eu derrotei Você não vai fazer o segundo Que tipo de força é essa? Você não vai fazer o segundo clone de água Ele já está aqui Estilo água Jutsu clone de água Por que você foi provocar? Estava melhor já com Não devia ter falado Desculpa Tá Tente usar a técnica Essa técnica Você pode acabar com eles Mas eles sempre virão Pera Você conseguia fazer esse tipo De coisa o tempo todo? É lógico Conhecei Punhos do leão Eu tenho que passar pra você Não é? Então eu vou te Ai 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 Estilo água Eles não conseguem Tirar meu chakra Mas com a espada Eles conseguem Eu não posso deixar eles Chegar perto Eu tenho que usar meu Biakugan Pra analisar Onde está o chakra deles Mesmo eles sendo Só um androide Eu consigo Analisar Punho gentil Mesmo assim Você não está dando Nenhum dano deles O único gente De rotar é com tecnologia Ou com aquele modo Do renegar verde Ah É verdade Esqueci de outra coisa Você tem outros Renegando Seus leques de possibilidade E tem um que está Quase despertando em você Não pode fazer nada Contra nós Você podia Falar mais rápido As coisas Em vez de ficar enrolando 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 Pra chegar no final E me falar Tá Vamos lá Eu vou invocar então Qual o Renegang? Tente Vai Peça ajuda Eu preciso de ajuda Não aconteceu nada Não tem nada Eu acho que Eu acho que isso falhou Eu acho que ninguém Quer me ajudar Eu vou escapar daqui Isso sim Pera Tem 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 três clones? Não Dois Você não vai escapar daqui garoto Pera Mestre Azulzinho É você Ah não Pera Quem é você? Bom Tudo bom Você? Renegang Branco Que incrível Ele é muito louco É Mas agora Me diga uma coisa Você está com problemas Com esse cara Não está? Sim Qual que é o seu Poder do Renegang Branco Bom Deixa comigo Eu vou resolver isso Para você O que é isso? Devia eu ter metido Com o meu mestre Vocês não sabem Quem ele é? Ah que criatura Bizarra é essa Olha essa cara Estranha Vocês nunca Devem me chamar Disso Eu Agora Não gosto De vocês Esse bichinho É muito esquisito Eu vou acabar louco Ele Agora Inegar O meu corpo Eu não gosto Os exatos Porque eu fico Com a voz grave Toda vez que eu uso Aula Eu não consigo me mexer Que é isso garoto Ei Você Agora Tudo que a luz toca Eu controlo Entendeu? Eu não consigo me mexer Tudo que a luz toca Eu controlo Tudo que o sol toca Eu controlo Basicamente Vocês são meus bonecos Agora Que tipo de técnica É essa? Infelizmente Eu gasto Muitas quantias de chakras Então eu sou uma bateria Que acaba facinho Vamos logo Me sorte daqui E pare com esses trocas Não Irei destruí-los Igual o meu mestre Falou para você Para mim Não Vou quebrar vocês De dentro Para fora O que? Ah, esse era o clone Então esse é o original Não 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 faça nada Antes Eu preciso de umas Informaçõezinhas Vou ler somente Na velocidade da luz O que? Ha 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 Obrigado pelas descobertas Agora irei sumir Com você Não Isso mesmo Mas agora Eu terei que ir Antes de me despedir Para o meu mestre Porque eu gasto Muitos chakras Adeus mestre Ei Eu tenho perguntas O que você analisou Na mente dele? Bom Ele deve ter tido Algumas informações Na mente dele Mas o que será que é? Alerta de spoiler Provavelmente alguma coisa Do final Como você Não me deixa saber Essas coisas Ele é seu amigo Não é também? É, eu sei Mas eu não controlo Também o corpo dele Você que controla Você tem que aumentar Suas quantidades de chakras E aprender a controlar O chakra Dessas criaturas mais Tá É isso que eu tenho que fazer Então É isso que eu tenho que fazer Eu tenho que aprender A controlar totalmente O poder desses Inegans Porque se eu não conseguir Eu não vou conseguir invocar Quando eu quiser Eu não vou conseguir Usar todos os poderes dele O único jeito É eu controlar Então vai aceitar O que eu falei Você quer ir Para o planeta antigo Dos Otsutsukis? Falar com o próprio mestre? Isso seria bom Não é? Eu vou ter que fazer Essa viagem Então Vai Por favor Me leve até O tempos antigos Dos Otsutsukis Então é prazer A gente tá aqui Por causa De uma coisinha Pera Mas a gente tá Na terra ainda A gente não tá Na terra No mundo normal Bom A gente tá No mesmo planeta Mas há muito tempo Atrás Digamos assim Eu vou te ensinar Sobre o Inegan Suas propriedades E como a gente tá Conseguindo A gente consegue Se Inegar De outras cores Digamos assim Porque Vocês só chamam De Inegan Azul Inegar Roxo E tudo mais Vamos voltar Para esse lugar Aqui Pera Aquilo lá Não é Cagulha Otsutsuki É isso mesmo Você tá disfarçado De Otsutsuki Também Então pode chegar Lá perto Vocês não vão Desconfiar de mim Acho que não Se você perceber Em volta Tem um Deus Otsutsuki Observando Então Não Faça Nenhuma besteira Ah Olá 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 Que demora Não é mesmo Eu sou o Trevor Prazer Hum Trevor Otsutsuki Eu vim aqui Mandante da Deus do Tutsuki É Deus do Tutsuki Mandou Deus do Tutsuki Então você Vim conferir Se vocês estão Fazendo tudo certo Entendeu Estamos Estamos prédios A começar O nosso plano Nesse mundo Olha Isso é incrível Nós vamos começar A plantar A árvore divina Nesse mundo E em breve Kaguya Será Meio que destruída Pra Água Demorá 10 anos Até que seja Completo Então tome cuidado Que irão Fazer Tudo bem Kaguya Provavelmente Vai ficar aqui Cuidando Desse mundo Senhor Lembra Qual é o papel Dela E qual é o seu Papel Nesse Eu lembro Não se preocupe Quando a fruta Estiver pronta Eu comerei Ela Senhor Pera Quem é esse Cara Irigazuki Vou lá Você é o deus Otsutsuki Não é Não Por que Nada não Nada não Nada não Mesmo assim Eu vejo que você tem chakra Otsutsuki Não faz sentido Você é o deus É Eu sou Eu acredito Que ele Tinha te mandado Eu acredito Que é um Otsutsuki Perguntando Se ele É o deus Quanto insolência É verdade Isso é muito estranho Não acham Tá Vamos pra frente Vamos pra frente Mas tudo bem Vamos começar Então o plano Nesse mundo Vamos indo Vamos indo Vamos indo A gente tem que ir Fazer o plano Claro que temos Qual é o plano O Irigazuki Bom Ele tem que plantar A árvore divina Pra Kaguia Depois devorá-la Ela basicamente Vai trair o Issy Agora a pouco Daqui a pouco Como assim Depois que ela Sai de perto Do deus Otsutsuki Na visão Do deus Otsutsuki Ela vai trair ele Ela faz parte Também do plano Do do Sussutsuki Cara O deus Otsutsuki Ai Quanto o Tutsuki Na minha mente Não consigo nem pensar direito Só o Tutsuki 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 Eu vou chamar Vou apelidar De Tutsuki Só Não Não Mas eu sou de Tutsuki É Tutsuki Agora Olá Isshiki O que você está fazendo Kaguya Eu não vou ser mais Somente uma lacaia De vocês Isshiki O que? O que? Kaguya E você também Ai Kaguya Eu vou tomar o poder E a fruta Desse lugar Nossa Isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim Kaguya Kaguya Calma Eu não estou do lado Do Shiki Não Você não está aí Você acha que eu não sei? Vamos embora daqui Vamos embora daqui Vamos embora daqui Eu vou pegar todos vocês E todos seus poderes Usa o Inegazun Usa o Inegazun Inegazun O que? O que? Inegazun Azulinho Azulinho O que que? Senhor Eu estou de volta Hã? Trevor Oi 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 Como é que você está vovô? Trevor O que? Você já viu seu rosto Trevor? Hã? Como assim? Pera O que é isso? Minha marca avançou? Me diz por favor que você não fez nada De responsabilidade Hã? O porquê que o jogante está Ele está ativado parece Hã? Trevor me explica agora Por favor Eu não cheguei perto de nenhum jogan Nem Acho que o Amado pegou nenhum jogan Não esconda nada de mim Trevor Por favor O que você fez? É Eu usei o Inegazun Voltei no passado O que? Quando o Kaguya Foi Traída pelo Não Na verdade Kaguya traiu o clã O Tutsuki Pra ficar na terra Lá E Antes eu vi um monte de jogans Mas por que fez isso Trevor? Nós falamos que nós ia te ajudar A entender esses olhos direito Por que você fez isso por conta própria? Aquilo foi ideia Do azulinho O azulinho me fez Ia perto de um jogan Ele quer Querido ou não Ele quer que renasça o Deus do Tutsuki em mim Então ele foi Ele é o culpado Mas Trevor Você já sabia isso desde o começo Por que você continuou a dar ouvido a ele? A gente sabia que não podia confiar 100% nele Mas eu sei que era um poder meu Não consigo nem mandar um poder que é meu Eu entendo Mas tem alguma coisa muito maior por trás disso Não tem? Esse Deus do Tutsuki é muito poderoso E a qualquer momento ele pode despertar em você Se você continuar usando esse poder irresponsavelmente Ele tá Cada vez mais Eu sinto que eu acho que eu tô fazendo essas coisas por causa dele E como é que a gente vai fazer isso regredir agora? Não tem como, não é? Eu sei Vamos falar com o meu pai Sim, sim Vamos falar O Boruto tá onde? Tá na casa dele? Na minha casa Será que meu pai tá em casa? Eu acho que tá Chegamos já, né Trevo? Sim Vamos falar com ele Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você não vai me pegar O que tá acontecendo ali? Vem cá Vem cá Vem cá Essa voz Essa voz é do Rinegan Verde Não vai me pegar Vem cá Filho Calma Vem cá Vem cá Vem cá Você Trevo, não é ele? Parado Você tem que me obedecer Ah não Gente, tava tudo bem Eu podia controlar isso Passo no V Ginigam Verde Onde você tava? É... Trevo Eu poderia controlar a situação Tava tudo bem por aqui Controlar a situação, né? Ginigam Verde Eu falei pra você me ajudar Tá Tá Desculpa Controlar, Boruto? Olha o seu filho como é que tá A marca dele avançou Por que avançou, hein Trevo? Eu acho que tem a ver com o Azulinho e você Não é verdade? Explique Não comigo Mais com o Azulinho do que comigo Bom Eu acho que eu estou aqui na cara sua Azulinho Eu não permito você ficar mais Foi dez, Azulinho Mas Trevo Eu tenho que explicar pra você Que eu vou fazer de tudo Pro Deus Jesus Que volta à vida E deixar você mais forte Olha isso Eu não falei Eles querem trazer ele, Trevo E você vai sumir Então é isso Aconteceram todos os problemas E você me levou pra aquele tempo Só pra ficar perto de um Jogun, né? Ah, avançou só um pouquinho a marca, né? Um pouquinho, né? Meu Jogun tá ativado O objetivo do Azulinho É rever o Deus do Azulinho E o do Verdinho também Né, Verdinho É Eu tô consigo nessa Trevo Vale pra você não usar o Sinegans Não falei? Desculpa Eu não sabia que eles queriam tanto isso Mas é claro Olha a cara deles Mas você vai ficar mais forte Não permito mais Eu vou despertar nenhum tipo de olho Por enquanto Eu, se fosse você Colocaria algum selamento Nesses olhos Viu, Naruto E olha que ele ainda tem vários Não tem pra despertar Tem, sim Então os Sinegans vão ter que ser selados? A gente vai fazer alguma coisa Pra deter isso, Trevo Não, por enquanto sim Não Eu faço qualquer coisa Não Eu limpo a casa Eu, eu, eu faço Eu peço Eu peço desculpa, eu falo Eu faço a janta Não importa Eu conserto a casa Não, não Vamos conversar como adultos depois Vamos ver o que tinha que fazer com esse Sinegans Eu conserto o sinal da TV, eu prometo Eu conserto o sinal da TV, eu conserto o sinal da TV Você também, Verdinho Agora Vocês não estão em posição de cobrar nada aqui A gente vai fazer o que tiver que ser feito por Conorra Não Se você tem que obedecer Como você não vem naquela hora que eu te pedi? Eu tenho a resposta Não é culpa dele Eu mandei ele pra outro tempo da ilha Eu podia ter que, como vim até aquele Estou esperando por 5 anos do tempo que eu mandei ele Podia ser me avisado pelo menos, né? Me desculpa, Verdinho Nem pra avisar Foi você que me deixou encurralado Pra ter que invocar o Sinegans branco O que? Você usou o branco também? Usei Você despertou outro olho, Trevor Ele é mó legal, né? Falei Uh, muito legal Trevor Ele controla a luz Tudo que a luz toca, ele consegue controlar Ô pai, vamos ter que correr Esse poder tem um preço muito alto, Trevor Não vale a pena O que vai ser do nosso mundo se ele vier de volta? Hã? Se ele tem acesso a todos esses poderes O deus do Tsutsuki pode ser um perigo Então a gente tem que O amado Podia estar do nosso lado nessa hora, né? Mas ele não está, Trevor Eu já falei com toda a tropa de Conorra Pra ir atrás dele Porque ele não resolveu me escutar Se o amado foi atrás de todos os Jogãs Na verdade ele já sabe sobre O deus do Tsutsuki está despertando cada vez mais em mim, não sabe? É claro que sabe Depois que ele estudou você, ele descobriu tudo E ele é muito mais esperto que a gente, né? Então eu aceito o selamento desses Rinegans Não! Não aceita! Não, por favor! Tudo bem Vou falar com algum especialista de selamento Não! Boa, muito obrigado, Boruto Vamos, papai Vamos pegar alguém que saiba E você, por favor, Trevor Consciência Até lá Não use mais esses olhos Azulinho, faltando tempo, rápido Eu não posso Eu estou preso aqui Eu não posso fazer nada que ele não mande Ah, não! Vamos, eu posso te mostrar mais Rinegans Não! Eu não vou aceitar vocês mais Falta no tempo, vai Vocês vão ser selados Junto com o Rinegans Branco Não, vocês não devem ser isso Próximo Ah, sou eu, sou eu Oh, Sasuke Você sabe que eu estou fazendo isso aqui provisoriamente Pra ajudar o Naruto Nas missões que ele está fazendo, né? Com o neto dele Ah, sim, sim, Sasuke, Hokage Ah, seguinte Eu precisava de auxílio pra minha missão que eu vou fazer na Vila da Areia Auxílio? Você está pedindo um ninja pra ajudar você? Se possível, tropas Mas se só puder ser um ninja, já me ajudaria muito Ó, o Joninski tem disponível Tem o Tomiona Aham Ele usa estilo água, estilo fogo Ah, eu já ouvi falar muito do Tomiona Ele é muito forte, senhor Tem um cão de guarda que você pode usar Mas eu não sei Acho que isso aqui é mais pro clã do Kiba Uhum Tudo bem Aham Tá, tem um ninja aqui legal pra você ir junto Ele Ele é do clã Ah, do clã Yuga Ah, do clã Yuga? É Tá, eu mando você Tá, e o Nuara é o nome dele, tá? Ah, muito obrigado, senhor Muito obrigado, então Até mais Próximo Até, até Parece que agora sou eu É Olá, senhor Sasuke Olá Bom Eu e as pessoas que vivem junto comigo lá do meu clã A gente precisa de novos equipamentos ninjas, tá? Tá tudo muito velho e usado lá Equipamentos ninjas? É, como espadas É Churiquês Kunais Bom, você tem sorte que a vila tá tendo uma verba muito grande sobre esse tipo de coisa Então Eu acho que dá Ó, eu posso te colocar até uma tecnologia ninja ainda que sobrou do cientista que trabalhava pra gente Ah, mas a gente nunca usa tecnologia ninja É, muito boa Se vocês quiserem Dá Uma economia grandíssima com as armas ninjas, entendeu? Ah, tudo bem, então Ela lança shuriken, ela lança o que você quiser, na verdade, até Mas ela é muito difícil de utilizar Vocês preferem mais retrô, então? Ah, é É, que as pessoas são mais Mais Didade do meu clã Ah, depois você preenche a fricha Eu vou te mandar três pacotes de kunai e shuriken, ok? Ah, não esquece katana Ah, katana Você quer mais alguma coisa? Ah, não esquece também da Dos negócios de fumaça Adesivo também? Aham E papel, aham Tá Vou mandar de brinde também Ai, o Naruto tem que colocar isso Vou mandar de brinde também uma peruca madeira do Naruto Ah, você quiser colocar também umas bandanas novas? Bandana nova também? Ah, não, tá bom Vai ter que assinar outra folha, então Ah, tá bom, eu assino Toma Desculpa, eu tô atrapalhado, eu não sou o Hokage Se quiser colocar também um óculos de beacugã Quer mais alguma coisa? Não, não, não Se quiser colocar um sharingan Ah, como é que o Naruto aguenta isso todo dia? O próximo Ah, mas e eu? Próximo Ah Sasuke, eu na verdade não vim pedir nada Eu vi, você é pequeno, o que é isso? Tá precisando de ajuda na aldeia, é? Eu vim te falar uma coisa que eu vi no meio da vila Eu já vou avisando pra você Um ninja nunca tem sucesso nas suas missões Geralmente você pode reprovar na escola ninja, entendeu? Não se preocupe, você tem um ano que vem Não, 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 você entendeu errado Não é porque eu reprovei na escola ninja, não Ah, você não reprovou? Não, eu vi uma coisa no meio da vila Coisa no meio da vila? É uma coisa estranha, eu não sei direito como descrever É, é redonda, gigante e escura É sério isso? Sim, e eu não sei o que é e eu fiquei preocupado Outros moradores já viram isso? Eu não sei, eu só vim correndo pra cá o mais rápido que eu pude Tá, então não se preocupa Me leva até o local Tá, me segue Tá aqui na frente, aquilo O quê? Pera, você tá dizendo ali em cima? É Há quanto tempo você viu isso, garoto? Faz uns cinco minutos Cinco minutos? Isso apareceu ali? É Manda toda a sua família que tiver aqui Amigos, todo mundo E ir mais longe possível Tá, mas o que negócio é esse? Eu acho que isso é um problema E isso é um dos problemas grandes Ah, então eu vou falar pra todo mundo Pra sair da vila O Rinnegan escuro Eu nunca vi isso na minha vida Demora mesmo, hein? Mas é Mas calma, Trevor Já fazem meia hora Ah, eu sei, mas ele é um doutor, né? Vai que ele tá estudando suas coisas, Trevor É, ele deve tá analisando, né? Ah, e lembra que aconteceu com a sua marca, né, Trevor? Mas sabe Minha dor de cabeça passou, sabia? Olha pra mim aqui, Trevor A sua... A sua marca, cara Mas também saiu 100% de você, parece O quê? É, você não constelhou no espelho, não Olha ali Pera Cadê... Nem meu Jogun está comigo É, você tá muito diferente do que antes, Trevor Eu acho que quando a gente selou o seu Sinegans Tudo foi junto, sabia? Será? Pera Moruto, Trevor Senhor Dr. Katasuki Oh, olá Esperaram? Desculpa a demora, tudo bem? Deve demorar muito essas coisas de ciência, né? Oh, demora sim Bom, como você percebeu Você viu que a sua marca Karma saiu de vez, não é? Seu Jogun também Você tem razão Tudo que aconteceu O que tinha comigo Saiu E a marca Karma estava totalmente avançada Eu e os outros ninjas médicos e a Tenten Fizemos isso garantir Que saiu de vez de você Pera, então Eu tô livre disso? Olha Ao princípio, segundo nossos estudos É pra você estar livre, sim Porque isso aqui servia como reagente para o deus Otsutsuki, Trevor Eu acho que vai funcionar como o Kutsuko Kawaki, Trevor O que? Quando ele perdeu a marca Karma dele na luta contra o Enchique Ele só tinha Ele tinha os gênios Otsutsukes dentro dele Mas ele não possuiu mais a marca Karma Então você é tipo um Otsutsuki, mas sem a Karma Você deve ser uns 60% Otsutsuki, mas sem a Karma agora, Trevor Incrível Então ele não vai poder mais me controlar É, é isso mesmo Só você vai ficar um pouco mais fraco sem os seus poderes Mas você vai se acostumar de volta Ah, aquele cara me incomodando o dia inteiro é muito melhor Exatamente Você não vai mais ter aquele incômodo E nós, Boruto, não vamos mais ter que nos preocupar com esse deus Otsutsuki O Azuzinho fingiu que era meu amigo Só queria fazer renascer o deus Otsutsuki dele Alguém poderia ter descoberto isso antes da minha marca, né? Doutor Ó, é claro que sim, mas foi anos de estudo, não foi, Boruto? Olha só quanto tempo levou pra gente Nossa, mas tá brilhando esse chakra, né? Isso é como se fosse o valor do Trevor? A princípio, sim Então é basicamente uma fruta de chakra engarrafada? Tecnicamente pode-se dizer que sim também, Trevor É muito poder aqui dentro A gente tem que encontrar um lugar pra colocar isso Deve ser muito perigoso se cair em mãos erradas Não se preocupe, Boruto Eu vou falar com o Naruto Vamos guardar naqueles lugares que guardam as relíquias de Konoha Você guarda bem Seria até importante colocar um selamento em volta disso Já falei com a Tenten sobre isso, Boruto A gente podia ir, sei lá, comprar Sair pra comprar coisa Pra comprar roupa nova Porque hoje, sério, eu tô muito animado É, você tá parecendo bem mais energético do que o normal Eu ia até falar pra você descansar hoje, Trevor? Não, eu tô com muita energia Eu posso pular até essa casa inteira Qualquer coisa, relatem pra mim Tá bom, doutor, muito obrigado Até mais Você tá mais fraco, Trevor? Mais fraco? Eu tô mais fraco de, por exemplo Eu não tenho mais renegão Eu vou viajar no tempo Eu não posso mais invocar E gerar natureza Mas pelo menos agora eu tô mais alegre Mais alegre Tá, vamos lá, vai Vamos comer um hambúrguer, vai Vamos Aê, hambúrguer Você podia ter pedido um triplo pra mim, né? Eu acho que esse hambúrguer devia ter o meu nome, sabia? Eu acho muito bom o Lame E ele também acho muito bom o hambúrguer Imagina uma fusão Imagina um Lame de hambúrguer Não, Trevor Não mistura as coisas, não Por que não? Ah, porque o hambúrguer é bom do jeito que ele é Você gosta mais de hambúrguer do que Lame, né? Ah, sim Eu gosto muito de hambúrguer Eu acho que eles deviam dar até o meu nome Hambúrguer Boruto pra esse hambúrguer aqui Hambúruto? Que isso? Deitou, é? Hum, gostou Tá E eu vou colocar um pouquinho nesse molho aqui Esse molho aqui parece meio agridoce Agridoce, é? Eu gosto de agridoce no hambúrguer Às vezes ele dá um gostinho diferente Nossa Depois a gente pode passar naquele No shopping Pegar aquelas Cunai Meio diferenciada, né? Que elas tem Alguns efeitos Então vocês estão aqui Amado Como você entrou aqui? Como? É muita ousadia mesmo Entrar em Konoha Mesmo sendo procurado Por Konoha Então as pessoas estão aqui, né? Vejo que já tem as respostas Não é mesmo, Trevor? Aposto que você entrou aqui Sem ninguém perceber, não é? É claro que sim A minha tecnologia ninja Me permite fazer coisas Que vocês nem imaginam Mas o que você veio aqui fazer Veio mostrar que você pegou mais uns jogãs Eu não vou te dar o meu Hum Não Muito pelo contrário Olhando pra você agora Eu percebo Que o porquê eu perdi Todos os meus jogãs O que? Você perdeu? Bom Parece que eles tinham Alguma ligação Com sua karma Não é mesmo, Trevor? Ligação com a minha karma É Então eu acho que Todos os jogãs Foram desativados Por causa disso, não é? Hum O que vocês fizeram Com o poder De seu filho, Boruto? Ah A gente não é obrigado A falar nada pra você, amado A gente selou tudo Trevor Selou tudo E agora ele nunca mais vai ser tirado Porque aquilo lá me dá Deixava com o peso De um De um Como se fosse um tiranossal O Rex Da minha nuca Sabe que isso é assunto Confidencial de Konoha, né? E tu acha que ele não ia saber De uma vez por todas Daqui a pouco? Hum Então os meus jogãs Desapareceram Porque Vocês selaram O poder desse garoto Muito bem Já tenho as informações necessárias Muito obrigado Trevor E Boruto Seus jogãs Nunca mais vão voltar Nunca mais Não esquece Que eu tenho Muita sabedoria Quem sabe Eu não faço um jogã Artificial Esse cara me dá nos nervos A gente deveria ir atrás dele, Trevor? Acho que é pior Você sabe o que ele tem No arsenal dele, né? É Quem sabe ele não consegue Até derrotar a gente Tá Você sabe Você nem você sabe Onde foi guardado O meu chakra, né? Ah Não Só os joneys Mais de elite Sabem, Trevor Ah, se nem você foi Então a gente não tem que se preocupar Eu tava com medo Que o amado Tivesse ido atrás Daquele Do pote Pera, mas ele foi pra Aquele lado E a saída Fica pra lá Ah, não Fácil demais, não é verdade? Oh, até fácil demais Como essas pessoas De Conoa São ingênuas Ai, deixando um Poder tal Incrível Na mão Desse doutor Que mal Sabe usar Tecnologia Ninja Ai, ai Se não fosse pelo Seu Byakugan Que você me deu Amado Eu não teria enxergado Onde estava o doutor Ele estava escondido Em meia multidão E ia esconder Esse chakra Em um lugar Totalmente Confidencial Bom, mas eu ia saber Onde estava Quando eu fui Conselheiro Aqui na Vila da Folha Eu fiz várias coisas Para no futuro Saber onde estaria Então tá Vamos indo para a base Amado Vamos sim Agora eu tenho O poder Daquele garoto Em minhas mãos Parece que Ninguém de Konoha Me seguiu Talvez se eles me seguissem Já estariam sendo destruídos Vocês Meus Jogan Vão voltar A vida Logo Logo Chegou o momento Deixa eu colocar O poder Nesse garotinho Aqui E vamos ver O que que vai acontecer Vamos ver O que que eu vou conseguir Extrair O que Por que que tá acontecendo Isso O que que tá acontecendo Eu só coloquei Para escanear O poder dele Pera Que energia é essa Então esse é o poder Do Deus O Totsuki O que que É aquilo Eu sei que Tá muito impressionante Aquilo Mas Papai O que foi Trevor A sensação Do peso De novo Não sei porque Voltou em mim Pera Voltei em você Como assim Eu não sei Tá Tá pior Pera Será que Tem alguma coisa a ver Com aquele Renegã Ai Eu não sei Trevor Eu tenho que te levar Para Sakura Você tem que ir Para o médico O ovo De Konoha Hã Hã Eu Vim aqui Com o conhecimento Do mundo inteiro Shinobi Desde o começo Desde o começo Da criação De vocês A energia Que vocês Provem É da gente Dos Otsutsuki Mas eu Como sou bondoso Quirei deixar Vocês usar Mas irão Se submeter Ao novo Deus Otsutsuki Pera De quem A gente está Falando Que Papai Papai Travor Papai Papai Travor Papai me ajuda Vamos lá Vamos lá Estamos juntos Nessa Trégua Obrigado Por reunir Todo o seu chakra E ativar O Sharingan Divino Para a gente Conseguir Controlar Esse mundo O que O Sharingan Divino Faz Então É o seguinte Ele desapareceu Alguém tem algum Sinal Alguma pista Pelo menos Bom Eu não vi nada Eu só vi Basicamente Aquele negócio Que surgiu nos céus E o que ele falou Não falou Uhum Casinho Casinho Oi Você que é amigo dele Você não sentiu nada Ai não Eu estou preocupado Eu ia lá Procurar ele Ele chegou Foi até na direção Daquele negócio Que surgiu nos céus Só que depois Daquilo A gente não viu Mais ele Bom Naruto Estava longe Estava ocupado Com outras coisas E eu estava Ajudando Os moradores E um dos pequenos Moradores Me chamou E eu vi Aquele renego Ele não saiu Dali até agora Por outro Ele não estava Com você Ele estava Mas Ele foi meio que Absorvido Na casinha O casinha Também estava junto As pessoas Já foram evacuadas Já foram Eu estou pensando E usar a minha carna Para tentar atravessar Aquele Sharingan Eu não sei É como se ele fosse Puxado por uma energia Mais forte O Byakugan Não conseguiu sentir O chakra Daquela coisa É esquisito Nem mesmo O meu Jogun Que vê energias negativas Viu E cadê o Amado Cadê ele O que aconteceu Vocês viram ele Por acaso A última vez Bom Eu talvez tenha visto ele Você viu Ele foi atrás Do Jogun Não foi Foi Ele veio Falar sobre Comigo e com o Trevor Espera O Amado Por acaso Pisou aqui na vila Sim Ele estava Vindo na direção Aqui da sede Do Hokage Por que eu não fui Informado disso Esse Sinegan Não era para ter sido Selado Bom Ele foi Selado Então como que Pera Então tem a ver Com o Amado Mesmo né Sempre tem a ver Com ele Ele não pisaria Em Konoha Colocaria a vida Dele em risco Se não fosse Alguma coisa Que ele já saberia O que ia acontecer Eu tinha pedido Para você Por as tropas Atrás dele Lembra Naruto Eu e você Agora Vamos conversar Com o Amado Entendeu Entendi sim Seja por bem Ou por mal Ele vai ver Ele vai ter que escutar Não Boruto Eu vou Com o Kazen Então investigar Aquele Inegang preto Fica na vila Por enquanto Qualquer coisa Se tiver notícia Sobre o Trevor Manda um falcão Atrás de mim Ok Tudo bem Então Boa sorte Eu sabia que aquele Médico não era confiável Ele não é mesmo Kazen Vamos Naruto E você Boruto Não se preocupe Seu filho vai voltar Tudo bem Tudo bem Veja só Parece que ele está se mudando Alguma coisa aconteceu Meus androides Se mudando Amado Todos eles Todos eles foram desativados O que? Um Jogan sem efeito nenhum O que que é isso? Eu não ligo mais para isso Eu vou pegar as minhas coisas Os meus Amado O que que é isso? Esse Jogan está sem nenhum tipo de energia Tudo Tudo Todos os meus androides Todos os meus equipamentos Foram desativados O que? Onde é que está o Trevor? Eu não sei onde está o Trevor Você que estava mexendo com isso Amado Eu não sei onde ele está Sabe sim Todos os seus androides Desativados É Do nada Espera Ele não está mentindo Naruto Olha isso aqui Como que ele não está mentindo? Ele sempre trapaceou nós Pelo Parece Garoto Hã? Amado Vocês não vão ver meus projetos Quem poderia ter desativado seus androides? Eu não sei Mas eu vou descobrir Porque eu sempre tenho um plano B Caso vocês tenham Ter uma gracinha comigo Você sabe sim Amado Você sabe o que aconteceu? Por acaso? Eu sei que aquele garotinho Perdeu a marca dele E por isso meus jogans Ficaram inativos A energia que chegou na vila Pegou o Trevor E sumiu com ele Um renegão escuro Está no meio da vila Plantado lá na frente Com certeza você está envolvido nisso Ou só pode ser Não Você tem que ajudar a gente Amado Se você não está envolvido com isso Ajudar vocês Vocês não são meus inimigos Você quer que o mundo acabe também? Até para você Que é desse jeito Precisa que o mundo esteja inteiro Não é? Bom Tudo bem Mas depois que eu ajudar vocês Vocês com o novo Vão me tirar do livro B A última pessoa que viu ele Disse que ele estava com mais Do que Seis renegando o rosto Bom Eu talvez tenha algum androide Que possa ajudar nessa missão Mas eles não estão desativados? Hum Susque Susque Eu sempre tenho um plano B Tá Então vamos para a vila A gente tem que conversar Entendeu? Vem mais rápido Vocês ouviram né? O que? Eu quero um contrato Onde Vocês vão me tirar do livro bingo E nunca mais me caçar Amado Você é procurado em todos os lugares Mesmo que eles tirem você do livro Você acha que não vão vir atrás de você? Você pode sair do livro Mas se você fizer alguma coisa contra a vila Você sabe que vai acontecer né? Hum Tudo bem Você tem poder Naruto Você pode fazer um contrato Todas as nações vão te respeitar Ele que pensa Esse amado E ele tá chegando Vai demorar muito ainda? Não se preocupa Ele daqui a pouco chega Naruto Eu preparei tudo Mas tudo bem Shikamaru Então Ah pelo jeito Ele chegou não é? Então é assim que funciona Uma reunião das cinco grandes nações Esse cara Esse cara Ele tava no livro bingo Esse tempo atrás Algum problema Darui? É Amado Darui Mantenha a calma Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum Tudo bem? Cara do deserto Deserto Você é o famoso amado então Não é? Eu mesmo Muito prazer Senhor Kazekage Prazer Não posso falar que tenho E falar com você Mas é o jeito Me tratou melhor que algum dos seus Kags Amigos Naruto Fale A gente prometeu não interferir até o momento Mas agora você sabe que ele vai interferir em todas as filas Isso né? Eu sei sim Darui E se a gente não interferir Pode ser o mundo O fim do mundo ninja Nós não vamos permitir isso não é? Nós temos que nos unir de volta Estamos todos em perigo Estamos todos em perigo aqui Seis Rinnegan? Em uma pessoa só? Eu sei que isso é um problema E eu peço perdão por não ter contado isso antes Eu Sasuke Uchiha Eu me Eu me dou o braço a torcer Eu acho que ele vai conseguir Eu não sou muito de falar isso Mas eu Eu tenho uma Uma certa Paciência com Esse tal de Trevor Ele tinha Ele tinha alto controle Sobre um poder muito grande Que tinha com ele Parece que é você Até tem uma ligação de família Com ele Sasuke Mas eu tenho Ele é meu neto Você e o Naruto Não sei se estão dispostos A derrotar o próprio neto de vocês Mas eu estou Olha Meu ninja Cientista tem um Talvez algum dispositivo Para destruir Se ele estiver em outra dimensão A gente pode usar isso Esses cientistas que vocês Tão amadores de vocês O que você disse? Os cientistas de todas as vilas de vocês São muito amadores Não diga isso, amado A gente tinha uma máquina Para destruir toda a lua Só precisava colocar a chakra nela E você sabe que eu conseguiria Desabilitar essa máquina Nada aonde eu quisesse Tá bom, amado Isso aqui não é uma competição de ciência Então por que eu estou aqui? Como assim? Por que você está aqui? Você vai nos ajudar, não vai? Naruto acabou de falar isso E vocês querem ajuda com o que especificamente? A gente quer saber que você tem Um plano na manga, não tem? Bom... Você tem um androide, não tem? Eu tenho alguns androides Como eu falei para vocês Que poderiam fazer Digging de gato e sapato Mas você nos falou que estavam desativados, amado Hum... Eu posso ativá-los novamente, Naruto E qual a garantia de que você não vai nos trair? Hum... O Naruto me tornou um cidadão de Konoha novamente Eu não iria trair a minha querida vila Você precisa do que então, amado? Você precisa de que energia? Você precisa de uma energia nossa, por acaso? Bom... Exatamente isso Vou precisar de energia de vários de vocês Para ativar meus androides Pera, você está falando do chakra em si? Uhum Eu espero que não seja uma armadilha sua, entendeu, amado? E como é que será que está indo a investigação do Boruto? Não sabemos ainda Ainda não temos notícia dele Pera, e vocês acham que a gente não vai atacar Sem nenhuma notícia do que está acontecendo? Hum... Mas nós também estamos perdidos nessa, Darwin Nós não sabemos nada sobre a lenda Estamos investigando E o Renegant, se retiraram do meio da vila? Hum... Não é assim que se tira um Renegant A gente vai ter que conversar Até ter um plano certeiro, entendeu? Hum... Tudo bem Papai! Baru... Trevor? Papai! Trevor! Eu estou lembrando Por causa desse hambúrguer Eu... Eu... Eu lembro Pera, você estava aqui o tempo todo Na verdade Não é bem assim o tempo todo É tipo... Eu estou em tudo Tudo nesse mundo O que aconteceu com você, Pedro? Cada movimento desse mundo eu sinto Cada rotação Todas as folhas caindo Todos os pensamentos Olha para o rosto dele, Boruto Eu vi Hum... Filho, vamos voltar para a vila A gente tem que... A gente tem que cuidar de você lá na vila de Konoha Papai, está difícil, papai É, mas vamos voltar Sua mãe está lá Seus amigos Seu casim O... Seu avô, Naruto Eu acho que eles não estão querendo tanto em mim Eles estão fazendo uma reunião dos... Dos Kages Ah, mas eles estão preocupados com você E eles estão... Sabe com quem? Com quem? O amado Hum... Eu tenho certeza que o Sasuke e o Naruto Eles têm uma boa explicação para isso, Trembro Você tem certeza? Mas... Pera, como... Como você sabe? Ele me falou que ele é meio que onisciente, sim Eu estou conseguindo ver tudo Hum... Isso é muito ruim Existe só um Rinnegan que não está comigo O Deus do Tsuzuki falou que... Falta só ele para completar Qual seria? O Rinnegan que está no meio da vila O Dark? Ele está absorvendo o chakra sem vocês perceber De cada um de vocês Que está na vila Então a gente tem que parar Aquele Rinnegan... Hum... Você sabe como a gente para aquilo? Ele é intangível Ele não me fala as coisas Bom, eu já destruí o Rinnegan uma vez Vai Não vai funcionar de novo Não vai funcionar de novo, né Boruto Tem movimento esquisito Um ameaçador aí perto Só tem gente aqui, o Trevor Não se preocupa Eu prometo para você que tem um chakra aqui perto Eu não vejo nada com o meu tipo Ele está tentando se ocultar nessas árvores Eu sabia Achei você É um ninja da vila do Rai Não se preocupa É, ele provavelmente veio ajudar Mas deixa o Trevor A gente pode avisar agora os kaks Você é meu alvo Ele é meu filho, não faz isso O que? Não vou deixar escapar O que você está fazendo? O que você está fazendo? Boruto, saia da frente Eu tenho que acabar com ele Não Espera Vocês estão... Eu tenho que acabar com ele, Boruto Ele é uma ameaça para todo mundo Por um momento eu me preocupei demais Não é verdade? Trevor Papaicinho Trevor Que voz é essa? Eu não sou o Trevor Eu sabia Você foi muito esperto Você fez ele perder a cabeça, sabia? Ah, como usa Boruto, não me ataque Ele é o alvo Se ele ficar... Você fez ele perder a cabeça Porque você quis atacar ele Se você não tivesse atacado Seria o meu fim Ele ia contar todo o segredo Como acabar com o Renegar Mas você... Eu fui mandado pelo Haikage Para acabar com você O que? Você acha que pode me atacar? Ele podia fazer você paralisar no ar O tempo que ele quisesse Porque ele... O poder de todos os Renegar Consegue controlar tudo o que tem nesse planeta Você não é o Trevor mais, não é? Não Eu sou Deus Eu posso paralisar você à vontade Que sensação estranha é essa? Juni Volta pra vila e avisa Eu tô sentindo um medo estranho, esquisito Vindo de mim Tá vendo? É porque eu estou controlando você Todas as células do seu corpo e tudo Tô tremendo, não para de entender porquê Trevor, para! Trevor O quê? Para, eu ainda sou seu pai Papai! Papai! Buruto, fuja! Você tem que controlar esse deus Otsutsuki que está dentro de você Eu sei como é viver com o Otsutsuki dentro de você Você tem que conseguir controlar ele, Trevor A gente tem que tirar ele de mim Não se preocupe O Jounin que estava comigo já foi avisar o Naruto Ah é? Sim, a gente vai achar uma maneira de destruir aquele Rinnegan Bom, eu posso usar minhas habilidades Para tentar ajudar vocês a tirar isso Vamos para a vila Sim Tá, vamos Eu só não posso ficar nervoso O Amado está se movimentando O que ele está querendo fazer? O quê? O que é isso? Como você chegou aqui? Você é o Trevor Trevor? A gente estava fazendo uma reunião especificamente Sobre você Então é esse o garoto Pelo visto sua marca desenvolveu mais Não é mesmo, Trevor? Eu não estou com a minha marca, Amado O que aconteceu? Ele já está totalmente em mim Trevor, é você, não é? Sou Ainda sou Mas eu consigo sentir As emoções mais perto ainda Quando estou aqui Você sabe que a gente está Só pensando nisso Pelo bem Do mundo ninja, né? E por que você, Daru Mandou alguém atacá-lo? Daru e o quê? Como? Como você? Você acha mesmo que eu não ia ter nada Observando ele? É, você mandou um ninja me atacar Por quê? Como assim, Daru? O que isso significa? Daru e você não falou nada para a gente Eu tinha que tentá-lo Capturá-lo Me desculpa Pelo jeito Essa aliança ninja não é tanta aliança assim, não é? E depois Eu sou o vilão aqui, não é mesmo? Existem três ninjas escondidos da aldeia do raio Aqui perto Ainda Você está falando Infiltrados? Eu consigo Eu consigo senti-los Eles só estão prontos para o comando de ataque Entendeu? Daru e você por acaso não está nos traindo, não é? Me desculpa Eu não estou traindo vocês Era apenas um... Como eu posso falar? Para ter certeza, entendeu? Uma precaução? É Mas poderia pelo menos ter avisado o Sasuke ou a mim? Mas Trevor, o que você está fazendo aqui? Se você parar com isso Com tudo isso de uma vez por todas Eu acho que isso acaba Esse é o problema Eu não posso parar Eu tenho pouco tempo Eu só posso avisar o ponto fraco dele E qual é? O Rinnegan que está no meio da vila Vocês têm que destruí-lo Como? Mas nós não temos ideia de como destruí-lo? Eu não sei Trevo Mas se vocês conseguirem destruir eu vou ficar intacto ainda Não presta a intenção do que ele vai falar, entendeu? Eu posso estudar você se você quiser Não tem como você estudar eu, amado Não temos tempo Falta pouco tempo para ele conseguir tomar o controle Então vamos ter que destruir aquele Rinnegan Naruto Eu vou tentar ir o mais rápido possível longe daqui Tudo bem, boa sorte Trevor Entendi Trevor, vamos então Eu tenho uma ideia Eu posso projetar um clone meu com o senhor Rinnegan Eu tenho ainda há pouco tempo Mas eu ainda consigo usar os poderes desse Rinnegan Para tentar projetar um clone meu perfeito Só que cuidado Pode ser que isso avance mais ainda Não, ela não pode avançar de novo Se ela continuar avançando ele vai ser libertado, não vai? Ele vai te controlar o corpo dele Eu vou tentar Me duplicar Pronto O meu clone normal já foi para lá com os Rinnegan Ele está indo para muito longe Eu posso ajudar vocês Eu sei tudo o que está acontecendo com ele Então nos avise Trevor Tá Bom Vocês tem algum plano de como a gente pode destruir aquele Rinnegan? Mesmo selando Ele é meio intangível Ainda não temos Era uma das coisas que estávamos debatendo na mesa Trevor Pode ser que eu mande um dos androids para tentar Mas não sei se vai funcionar Você conseguiu ativá-lo, amado? Bom, com o chakra que vocês vão me dar Eu vou conseguir sim Chakra? Amado Como a gente vai confiar em você Tudo o que você fez? A gente falou para você não ir atrás dos Jogans Não falamos? Eu nunca prometi Ser totalmente fiel É, mas olha o que aconteceu, amado Você estudando esses Rinnegan Vocês que sabem Não sei se você tem outra escolha também Agora, amado Você tem que aprender a lição E traga um dos seus experimentos para cá Para tentar resolver Hum, vou me dar chakra? Tudo bem Sim, amado A gente vai no seu laboratório Tentar dar o chakra Para ligar um dos seus androids Tudo bem Vou ativar o dispositivo de ligar os androids Chakra natural deve ser oficiente, não é? Trevor Fica na vila Ajuda o Boruto Eu vou lá na vila com ele Entendeu? Lá no laboratório secreto com o amado Tentar ativar um dos androids Ele pode ajudar nessa batalha É verdade Tudo bem Vai Vai logo Até mais Até mais Vamos, amado Vamos Papai Então você é a criatura que estava dentro do meu filho esse tempo inteiro? Bom Eu já te chamo de papai Porque Você Você foi tão legal comigo Tão legal com você? É Mas você é tão baixinho agora Bom Eu te dou uma chance Papai Uma chance? Então você me dá o seu Jogun Em troca eu não faço nada com você Bom Você pode fazer o que você quiser comigo Mas eu não vou trair a vila de Konoha Eu vou acabar com você Nem que eu derrote o meu próprio filho Você realmente não é meu pai É Aquele seu filho Separou-se do meu corpo E está com a parte mais fraca dele com ele Mas eu sinto que você precisa da outra parte Não é mesmo? Ele teve sorte que pôde ter controle dos Rinnegan naquela hora Porque senão O Jogun que está escondido dentro dele Teria completado o meu plano E eu poderia absorver o Rinnegan Eu tenho certeza que se você me derrotar aqui O Trevor vai dar um jeito de acabar com você Ele é muito mais forte do que você pensa Ele não tem o poder que eu tenho Vamos Você pode ter todos os poderes do mundo Mas eu vou acabar com você Você sabe que você não tem? O que? O meu Sharingan divino consegue controlar qualquer coisa desse mundo Você é bem poderoso Mas eu ainda vou acabar com você Não esquece que eu também tenho um Otsutsuki dentro de mim Você tem Momboshi que não tem? Sim Eu preciso desse Jogun logo Vou acabar com esse Jogun de uma vez por todas Não Você não vai acabar com ele Não O meu brilho é fazer isso Não, meu Não chegue mais perto Nem mais um passo Nem mais um passo Parado Parado Se você der mais um passo Você sabe o que eu sou capaz de fazer Vamos Se você confiar tanto no seu filho Deixa eu completar esse plano Não Eu vou acabar com esse Jogun de uma vez por todas Você nunca vai cumprir o seu plano O que? Eu tenho uma ideia Em três Dois Eu tenho controle Até mesmo Dessas suas Kunais inúteis O que? Cadê a Kunai? Eu vou então fazer isso Com a Kusanagi Três Controle Você quase ganhou de mim Quase Eu preciso destruir esse Jogun Eu preciso destruir esse Jogun rápido Boruto Seu Jogun É meu Não adianta Eu vou acabar com você Devolve o meu Jogun Ele não é mais agora O corpo de Trevor agora Tudo o que sobrou dele Já vou ir pro clone Que ele tinha criado Você não acha Que isso destruiria aqueles Joguns Eu acho que sim Eles são só uma projeção do meu poder Todos os Joguns já estão em mim Eu vou acabar com você Deus Otsutsuki Você não soube aproveitar os Joguns Quando você se teve Eles provém de uma energia quase limitada Quase limitada é Mas agora Boa sorte pra vocês me encontrarem Eu vou devorar a fruta que me faltava Antes daqueles Joguns tentarem me impedir A gente vai destruir esse Negandark Adeus Sempre me dá medo esse lugar Não se preocupem gente Esse lugar aqui Se ele quisesse acabar com você Ele teria acabado Vamos sempre É eu sei sobre isso amado Que você tem tantos apetrechos E coisas que podem destruir a gente Bom gente Chegamos aqui Eu tenho um pequeno segredo A contar pra vocês Outro segredo amado Bom Ah Trevor Gente 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 O que foi Trevor? É urgente O que? Ele conseguiu se separar do meu corpo Como assim? Pera Você tá dizendo que ele conseguiu? Bom Meu corpo tá 100% aqui agora De novo Então quer dizer Que a sua karma Viraria uma karma nula Igual a do Cold Não é mesmo? É basicamente isso Eu ainda sinto que tem essas coisas Dentro de mim Mas Você tá falando que O Deus do Tsutsuki saiu? Saiu Eu não sei o que ele fez Para sair Mas Trevor Quando uma pessoa perde a karma Ela vira uma karma nula E você ainda tem os genes Otsutsukis dentro de você Pera Você disse Que eu ainda tenho a karma Dentro de mim Só que sem É Sem um Otsutsuki De fato Que mesmo comanda ela Hum Mas isso não é bom Se ela saiu Ele não vai mais controlar o Trevor Não é? É Mas e agora Ele controla ele mesmo Ele não precisa do Trevor Mas Ele tem força para isso? É claro que sim Você tem um hospedeiro dele? Ele tá muito poderoso Querendo ou não Ele tem Sete renegãs Acessos dele Ai agora Sasuke Mas Trevor Você sempre foi o meu plano Você amado Que plano é? Como assim amado? Bom Não tinha nenhum androide Eu sabia que uma hora ou outra Ele ia querer sair do corpo do Trevor Pera Você sabia desde o começo então? É claro que sim Ou você acha que um deus Otsutsuki Queria reinar num corpo De um garotinho Você tem razão Então esse era o plano Desde o começo Trevor Bom Mas você Foi quase até o 100% De um Otsutsuki Trevor Seu corpo tem 95% De Otsutsuki Então Você pode me ajudar nisso? É claro que sim Eu vou ativar a sua karma E você vai ter um poder Surpreendente Para rivalizar Contra aquele deus Otsutsuki Mesmo sem o renegã Eu acho que você vai conseguir Derrotá-lo Eu também acho Comigo e o Otsutsuki junto Ajudando Eu acho que a gente consegue Parar ele, não é? Isso mesmo Lembre que você tem Utiha dentro de você É verdade Eu tenho os Utihas Dentro de mim também Mas vai ser um poder Que você Talvez Seja muito poder Para o seu corpo Tome cuidado Por isso você vai me ajudar Não é verdade, amado? Bom Vai, não vai? Bom Me sigam Eu vou apresentar para vocês Ao outro lado Do meu laboratório Laboratório mais secreto ainda? Me sigam Bom Eu acho que é isso, né gente? Você sabe que todos nós Estamos prontos a A meio que Deixar esse mundo Caso Como eu precise, né? Bom Como O Amado falou Antes de a gente chegar lá Vocês vão ter que dar O chakra de vocês Para mim A gente sabe O Sassi já O Sassi já passou mal Dando chakra dele Para mim Você tem certeza Que é uma boa ideia Fazer isso? É o único jeito Eu acho, Kazin Kazin, você vai ser A última escolha, entendeu? Você vai ficar perto de mim Ai, tá, tá Tudo bem Eu confio nele Porque ele é meu filho Você confia mesmo? É claro que sim, Trego Eu sei que você vai acabar com ele E é o meu neto Com certeza Tem força para isso Bom Mesmo se tudo der errado Tudo der certo Pelo menos foi Foi legal Tudo que a gente viveu Não foi? Não pensa assim Não pensa assim, Trego Você vai conseguir vencer ele Calma, eu sei Você vai conseguir Mesmo assim Foi muito legal Foi sim, Trego Foi muito divertido Foi mesmo É, tudo que a gente passou Tudo que a gente viveu, não é? Vocês tiveram várias aventuras Não tiveram? É, tivemos bastante aventuras Você também teve Bom Quem diz Talvez isso só seja Uma coisa que no futuro A gente vai rir e lembrar, né? Tomara que seja Mas vai ser sim A gente confia em você Falta 10 segundos Para eu ter que ir O Amado falou André, eu saiba que eu e sua mãe Temos muito orgulho de você E a gente sabe que você vai conseguir Derrotar esse cara Nesse exato momento Acho que os androids do Amado Estão se dirigindo lá, não é? Bom Provavelmente Ele vai conseguir Porque ele tem O nosso clã, não é mesmo, papai? O clã Zumaque junto com ele Será que realmente O Amado vai conseguir Enfraquecer um pouquinho O deus do Tutsuki? Bom, aquele cara É morto e inteligente, Trego Esperamos que isso aconteça Dá pra duvidar Daquele Amado mesmo Bom Comecem a dar o chakra Agora Ah, tudo bem Ah Casinho, você não Ah, é verdade Vai Bruto É, pessoal Temos um trabalho gigantesco Pra fazer Chegou a hora, né? Eu, com os meus olhos Já prevejo que isso não vai dar muito bom O Seringã Tá com um mau pressentimento Eu consigo prever Que ele é muito mais poderoso Do que a gente Ele está tão furioso Com aquela vila Tenho certeza Que o garoto que morava Com ele Estava naquela vila Sim Mas nós pelo menos Vamos conseguir arranjar Um pouco de tempo, não é? Irmãos Somos Fomos criados Para esse tipo de coisa Então não podemos reclamar Então vamos Ei Criatura gigantesca Ô papel de parede ambulante Pensa de nós Escuta gente Essa vila já era Tá, a gente tem que ir atrás do papel de parede O que você acha que é o melhor ataque? Bom O melhor ataque eu acho que vai ser os poderes do nosso irmão mágicos Então vamos lá Vamos tentar Eu acho que fisicamente ele não vai conseguir Não vamos conseguir dar dano nele Eu vou tentar usar meu bambu O que? O que é isso? Os insolentes Como os atacaram Deus Para mim isso é só falação E sua cara é feia E sabe o que me lembra A cara é feia? Fome Deu coisa nenhuma Você parece que está usando um pijama Seu feioso É Vocês ainda não conhecem o verdadeiro terror Não é? Para mim isso Não existe nada de Deus Osutsuki Vocês acham que de onde vem os poderes dos Osutsuks São todos meus Eu sou o ser mais perfeito do universo Não, perfeito Saiam daqui O ser perfeito Só existe um E não é você Acho eu O Naruto Deu permissão para a gente usar tudo que a gente pode nessa vila Vamos lá Todo mundo evacuou É É isso que eu quero mesmo que destrua o tudo Estilo água Bolhas de água Bolhas de água Vamos usar o trabalho fazendo isso Estilo fogo Mesmo assim ele é muito poderoso Ele é muito forte Ele está resistindo a todos os nossos ataques É isso que a minha espada está sugando a energia dele ainda Minha espada, meu bambu era para dar muito dano em qualquer pessoa Não importava a quem Ele é bem poderoso Vocês são muito, muito fracos São os inúteis Ai, ai, esse laser dele E esse é só uma mostrinha do meu poder Eu vou atacar ele com tudo Ai, ai, ai Vocês sabem que eu não quero atacar vocês Não vale a pena Eu vou destruir ele Eu vou Eu quero o que realmente importa Onde está o Naruto, o Sasuke Gente Irmão Vocês tem que Vocês tem que Vocês tem que Eu vou acabar com você O que você está fazendo aí, irmão? O que você está fazendo? Vai embora Ele está me controlando Ai, não, 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 não Não, me solta É isso Ataque eles por mim E eles vão sair por mim Não, irmão Irmão O que você está fazendo? O seringa sabia O seringa sabia que ia dar ruim Não, não, não É, estilo gelo Prisão de gelo Não Que é isso O que você está fazendo? Não E eu vou poupar você agora Por ter me ajudado O que você fez? Veja meu servo O que você fez eu fazer? Eu Não Queria isso Vamos Você queria sim Você gostou, não é? Você tinha tanto poder Por que você Não Acabou com todos de uma vez? Porque eu não sujo Minhas mãos com pouca coisa Já falei Eu sou o deus O Tsutsuki Eu Vou usar todo O meu chakra Para acabar com você Destruição de chakra Seu corpo Hum Não, não, não Por que foi tão tolo assim, ah? Seu pobre infeliz Poderia ter sido um grande guerreiro ao meu lado E conquistado os mundos Comigo Mas se foi Agora já era Eu estou falando Vai dar ruim Você vem comigo Não Eu vou com você Eu tenho que te acompanhar Amaterasu E fogo normal ao mesmo tempo O que aconteceu aqui? Eu acho que já apareceram os androides aqui Sejam bem-vindos à minha vila Totem Do Rinnegan Como assim sua vila, hein? O Rinnegan Dark É, essa vila agora pertence ao teus Otsutsuki Não pertence não Não pertence não E eu sou o guardião da vila E você tem o olho do Rinnegan Dark com você Você era aquele Rinnegan que estava no meio da vila, não era? Hum, você é bastante inteligente, não é mesmo? Esse é um dos sócios que você não invocou? É Eu não invoquei ele Ele estava no meio da vila naquela hora Hum Bom, vocês querem ser moradores na vila do Dilnegan Dark? Não, a gente quer acabar com ele Então eu vou ter que acabar com vocês Mandando pouco E vou começar pelo mais fraquinho Vai pra trás Você ficou forte, Trevor Meus ataques não estão normal agora Eles estão fragmentando qualquer coisa Sai daqui Tá bem, Trevor Esse ataque foi forte mesmo Sai daqui também Tá me achando fraco, é? Ah, toma essa Ah, toma isso Vocês não são bem-vindos na vila do Deus, otsutsuki Essa vila é nossa, não, otsutsuki Ela não é sua vila Não, vocês estão me irritando Vai, eu vou ter que usar Eu vou ter que usar o chakra deles Isso é incrível Essa energia Você tá diferente É lógico Nossa, Trevor Você tá muito legal Eu tenho que fugir daqui Ele ficou mais poderoso Parece que eu sinto todos os Rinnegan de novo em mim E vocês estão trabalhando Eu consigo ver o tempo na frente O tempo pra trás Eu tenho que fugir, ele tá muito forte Se a gente eliminar pelo menos o Rinnegan, Dark Vai ser muito bom Ah, não Enquanto ele não estiver com o Deus do Tsutsuki Ele vai ser muito mais fraco A gente conseguiu Isso mesmo A gente eliminou um dos Rinnegan mais poderosos Nossa, o seu olho Sim, é a marca karma Nula Meio que ativou os poderes do Rinnegan e o de Jogun Ao mesmo tempo Então, seria o Rinnegan isso aqui? Ah, esse tá muito forte Mas agora Que pelo menos a gente não tem que enfrentar o Rinnegan daiki junto com o Deus do Tsutsuki Vai ser muito melhor É, pois é Pelo menos ele veio na frente, né? Onde tá ele? Já escutei Já tem ele Aqui Nossa, o que aconteceu aqui? O que ele fez? Ainda bem que o Suga foi evacuado Você Deus do Tsutsuki No final das contas Você mentiu pra mim, não é? Você falou que aqueles caras eram Eram do mal Que estavam roubando o seu Jogun E não sei o que lá Mas você que realmente queria tudo Pra você Tecnicamente Eu não menti, Trevor Você quer devorar a fruta da terra Lá no começo Você lembra quando a gente se encontrou? Eu falei pra você que esse poder seria todo meu Você só liga pra poder Você não percebeu nada? Mas nada Seu Lacaio O Hinegan Daiki O Hinegan Daiki Não vai voltar pra você Onde ele está? Sumiu Junto com o meu ataque Agora que você falou Eu não sinto ele Isso mesmo O Hinegan Daiki não vai pra você Seu Lacaio mais forte já era Vocês fizeram Kawaki Kazan Agora Usa o Jutsu de dimensão Tá, tá bom Aaaaaaah É a nossa chance De usar todo o nosso poder agora É, pois é Pelo menos a gente não tá na vida A gente não vai destruir nada Bom, se começar a dar ruim Eu tenho uma ideia Ideia? Bom Ele tem vários Ele ficou mais fraco Depois do Hinegan Daiki Que vocês destruíram Não foi? É, eu acho que era o mais forte Dos Hinegans que ele tinha Vou tentar dar socos nele E cada vez que eu dou Vou dar um soco Eu acho que vai fazer uma abertura E você tem que Nessa abertura E tentar pegar Um dos Hinegans Ok? Ok, ok Tá Você Deus O Tsutsuki Agora você não pode Mais ver Tudo que tem Acontecendo na terra Entendeu? Como não? Onde vocês me deixaram? É, isso mesmo Esse aqui é um lugarzinho Particular Jutsu de vento Estilo vento Série de vacuos De vento Aaaaaah Vocês Vão me pagar Vou acabar com todos vocês Aaaaaah Ah, eu tô indo Aaaaaah Vem cá, Hinegans Aaaaaah Aaaaaah Tira 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 Conseguiu sair Saiu Vocês não pensaram Se pragar isso É, é o que? É, é Azulzinho É você Azulzinho Mestre Me puxa de volta Mestre Ele não pode ver Ele tá Desculpado Apagando aquele fogo Gigantesco É Eu vejo Seu futuro E seu futuro é ruim Você não vai conseguir Vencer ele Você não pode Falar isso Ah Me desculpa Você não consegue ver o futuro Apenas viajar no tempo Eu trabalho pra você de novo Eu trabalho pra você de novo Não, não tem essa Eu não acredito mais em você Você foi um mentiroso Eu devia ter gritado mais Do meu pai Em vez de você Isso mesmo Vocês tiraram Uma parte de mim? Sim Agora você não pode Mas Ir pro futuro E nem pro passado Como usam Eu só Penso em vocês Como insetinhos Eu penso em vocês Eu só penso O que? A força dele tá aumentando Mesmo assim Ele tinha muito chakra guardado Casinho Ai, você tem razão Vocês não podem Eu tenho pouco tempo Eu tenho pouco tempo Ele tá começando a estremecer Esse mundo Se ele perder a paciência Ele pode destruir tudo Eu não tenho A gente não tem muito tempo Vou fazer o seguinte Me libere Segure a minha mão Eu vou fazer uma ideia Ah, tá Eu vou passar pra você Metade dos meus poderes Ah, o quê? O quê? O quê? O quê isso? O meu olho Que negócio é isso No meu olho Eu tô sentindo Você conseguiu O Hine Jogan Mas Isso No outro olho Parece o Sukuna Hikona Do Jiggin, não é? Sukuna Hikona? Eu acho que eu tenho uma teoria Seu pai Tinha um pouco do DNA ainda Do Daquele Otsutsuki Então Talvez passou isso pra você Só que tava Meio que Não tava acordado em você Basicamente Ai O Tutsuki despertou isso em você Eu vou ter que descobrir O que esse olho faz Na batalha Vamos Vocês não vão me liberar Desse lugar mesmo? É Você não consegue ver tudo mais Onde a gente tá, né? Você é gigante demais Pra ver alguma coisa Então Um ataquezinho Do seu próprio vovô Ah Como é essa aqui? Arrasei Shuriken Arrasei Shuriken Ele aprendeu isso Aprendeu? O fogo O Jutuban de fogo O poder pulo Você sabe isso Toma essa Toma essa Punhos do Punhos do Leão Ah Vocês vão me pagar Insetos Insetos? Vocês só são inúteis Me tirem desse lugar Ah Vem cá então Ah Parece que uma coisa Foi removida Não é? Eu sou um renega normal Eu não faço mal a ninguém Não se preocupa Você tem muito Você tem o poder de Literalmente inventar Qualquer Jutsuki quiser Eu não sei Mas eu posso inventar Pra você Não se preocupa Eu não caio nessa Ah Você É só parte dele Ah Mais um Foi removido de você Deus do Jutsuki Vocês estão brincando Comigo Veja casinho O tamanho dele Tá diminuindo Olha Diminuiu muito Nossa Tá A gente tem que continuar Vai Ah Toma essa Ah Não pode fazer isso Com Deus Você não é Eu já falei O que O que O único Que existe mesmo Não está aqui E não é você Você não é um Deus Você é só uma criança Brincando de ser um Isso mesmo Devolvo os meus poderes Parece que saiu outro O que? Um Rinnegan verde É você Verdinho Ah não Desculpa Desculpa Eu não faço isso Me devolvo Não Você não vai escapar Verdinho Você tem chacra natural Ah Não Não Por favor Não faz isso comigo Eu não faço qualquer coisa Ah 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 Foi mais um Mais um poder É te retirado E você Que dinheiro Não é possível Ah Você mesmo Implantou esse poder em mim E agora você Vai ser destruído Como eu uso tirar os meus poderes Inútil Ah Ele já não está mais Ele não está mais tão forte Você não está mais tão forte Como antes Não é Eu sou um monado Os ataques dele Nem estão sofrendo mais tanto dano Ah O que? O rinnegan dourado Eu não vou deixar você acabar com o mestre O plano dele Era principal Toma essa Toma essa Sai daqui Isso já está Já está tendendo dó Isso aí Ele não está mais em condição de lutar Você não tem mais Poder Você não tem mais condição de lutar Deus do Tchutchuk Acabou Mais um rinnegan foi acabado De você Me devolvam Não vamos devolver Por favor Eu te deixei forte Trevor Você não me deixou forte Você achou Que eu seria apenas uma casca Não é? Mas você diz que você não gostou De toda a força que eu te dei Isso não é questão de gostar Se eu pudesse Eu me abdicaria Todo esse poder Do que tudo Que você destruiu Por favor Me ajude Você já teve a sua chance Deus do Tchutchuk Eu não aguento mais Você Você promete Que fugiria para outro planeta? É isso mesmo Eu saio daqui para sempre Trevor Nunca mais encontraria vocês Nem ninguém da terra Você promete? Eu prometo Então pegue um pouco Só do poder Só um pouco Vamos ir embora Casinho Ele não merece mais Nossa atenção Tá, tudo bem É sério? Você é um idiota mesmo Não é? Eu nunca vou deixar vocês Escaparem daqui É sério Eu sabia que não era uma boa ideia Você Casinho Ao mesmo tempo? Fui os do Neon Suba deste universo Esse cara Eu sabia que não era uma boa ideia Ai, ai, ai Ai, o meu chacra está quase esgotado Foi difícil, não foi? Pois é A gente tem que voltar para a vila Vai, usa o último resquício desse chakra Para a gente voltar Tá, tá bom Ai, ai Ai, ai E aí A gente tem que voltar para a vila E aí Ali